Palmeiras e visita o Bragantino. É, mano, vocês... O Atlético Planense tava voando. Eu acho que... Nossa, os caras são muito bons mesmo. Que choradeira. Mas o... Você não tá achando que o Santos tá acima de expectativa? Eu achei que ia ser pior. Eu achei que ia ser bem pior. Tá ótimo. Ficar no meio da tabela ali tá excelente, velho. Nossa, velho. Vocês podiam estar com dois pontos. Que menor. Dois pontos e 21. Vocês estão na situação do São Paulo, velho. Dois pontos do Grêmio tá exagerado, mas... Dois pontos do Grêmio tá muito exagerado. Só que no meio da tabela e ver uns joguinhos... Aí você começa a sonhar. Que nem eu tava duas rodadas passadas. Ia receber o Sport e visitar o América. Falei, mano, seis pontos, né? Já vamos colar na liderança, mano. Empatou com o Sport e perdeu com o América. Aí você já desencanta. Você não tem condição, né, mano? Mas o técnico de vocês é o Diniz, cara. Escuta, eu sei o que eu tô falando. Eu lembrei de São Paulo com esse jogo da América. Porque o Santos pressionou o jogo inteiro. Não fez nenhum gol e tomou dois contra-ataque. O Diniz, velho. Ele consegue motivar o elenco de uma forma em jogo grande, velho. Contra esse time, mais ou menos, mas sempre vai perder pontos. Eu queria muito ver o Lisca no Grêmio, velho. Ah, o Lisca é um cara que eu acho que ia dar certo no Grêmio. Era o nome mais certo, né? É um cara que é inteligente, tá em ascensão. Não teve oportunidade de treinar um time com um elenco bom. E é um cara que tem mando de vestiário, né, meu? Não tem se criar com ele. E não é se esse cara é ultrapassado, né? Bah, Filipão é motivacional, tudo. Mas é muito ultrapassado. Não é só aquele estigma do, ah, Lisca é doido, é que o cara, tipo, ele não tem medo de bater de frente. Tiver que bater de frente com o jogador, com diretoria, não tem essa. Quem escala sou eu, quem manda sou eu. E ele é enérgico, né? Ele dá uma energia ali pro time que o Grêmio pesquisa. É um cara nessa linha, assim, que... Eu acho que ele daria certo, tá ligado? Mas ao mesmo tempo eu vejo que também é perigoso tu meio que fazer uma aposta a essa altura do campeonato. Ah, tá no começo, mas... Né, com essa sequência que a gente teve aí de dois pontos, né, perigoso, né? Baleto, viramos a bonde da P2000 agora. O São Paulo, por exemplo, não tá cogitando demitir o Crespo, não, véi. Mas hoje eu vi uma notícia que teve uma reunião da diretoria com ele por três horas lá pra discutir... Sim, mas pra cobrar os jogadores, tá ligado? Mas, tipo, não se cogitou de demitir ele, tá ligado? Só vai demitir ele, mano, se não ganhar mais um jogo do brasileiro e for eliminado da Copa do Brasil... Igual o Grêmio. É, mas o brasileiro eu acho que já é uma pressão grande mesmo, se ele vai bem na Copa do Brasil. Tipo, não pontuar no brasileiro é muita pressão. Pra um time que nem São Paulo, que nunca caiu, que... Mas, mano, é isso que eu tô falando. A situação de São Paulo é assim, tipo, a partir do momento que ele ganhar um jogo, ele volta a ganhar. A situação de São Paulo é fácil. Eu espero que a do Grêmio seja a mesma coisa, né? Apesar que agora a gente tá sem técnico, mas a minha impressão é isso, que quando o Grêmio embalar uma vitória, tipo, os jogadores vão se sentir mais leve, vai começar a acontecer o bagulho, tá ligado? Eu acho que não. Jogador de time grande, que tem jogador bom, quando ele ganha um jogo, ele volta um pouco da confiança e o cara volta a ganhar. Mas o Grêmio só não tem jogador bom. O Grêmio tem um jogador acima da média, que é o Ferreirinha. E que não tá tudo isso. O nosso elenco não é top, mas não é elenco pra final de tabela, né, velho? Porra, a nossa dupla de zaga não é. Tipo, Kahneman e Jeromel, tá, tão meio velho, mas... Mas tem que reforçar, eu acho que tem que abrir a mão. O Grêmio tem dinheiro. É, eu acho que tem que reforçar principalmente a lateral, a lateral esquerda ali e o meio. Aquele jogo Barbosa é muito ruim, tanto que o último gol que a gente tomou com a tete do Goiarense, tu viu que foi uma cagada dele, né? Bizarro, faz três jogos que a gente reclama dele já. Eles tão querendo entrar na negociação do Kaleri de São Paulo nesses safados. Nossa, Kaleri cairia muito bem. Só que ele já falou que só vai pro São Paulo, amigo. E o São Paulo já jogou. Kaleri já jogou no São Paulo, não? Sim, sim. Ele falou que só no Brasil, só jogou no São Paulo e o São Paulo já fez proposta pra comprar. Ah, louco. Nossa, futebol, velho. Não sei nem o que vocês tão falando. Confiança é foda, velho. É que nem te perder três partidas aqui na G6, nossa confiança já vai... É, é isso, mano. Perder três, a nossa confiança vai na lua, né, velho. Cara, vai, o cara tá entrando no secret, pelo amor de Deus. Ah, eu prefiro me matar. Ah, você mata, tics. Ah, foda. Tá caçando esse endego no secret aí. Tá em cima ali, não tá? Não, tô aí. É. Eu achei que tava em cima ali. Nossa, vamos estourar esses caras, por favor. O cara que entra no secret merece tomar pau. Vai fazer o rush ride? Ah, é o T. O T. É, hein. Quem é que tá de USP ali? É uma USP. É o Baleto. Só pode ser o Baleto. Não, gente. A gente troca tudo por fora da moda. Agora a gente virou bonde da P2000, mano. O bagulho ficou doido. Eu vou fazer a mesma... A mesma super descrição daquela Ultra Nuke lá, que eu joguei de Eagle no pistol e imitei. Puta que cara. Mas alguém tem que reclamar, se não, não tá certo. Reclamei já. Puta que pariu. Já subiu pro Cat. Subiu pro Cat 1. Vai pro ar-condicionado? Subiu pro Cat, cara. Foi, Chad. Foi, filho. Olha as cantolas, olha tudo aí. Fica o Cat. Fica o Cat. Fica o Cat. Fica o Cat. Tá lá. Do lado do... Ah, tá aí. Tem que abrir junto, hein, mané. Abre junto, velho. Falei que ia plantar. Não, mano. Não tô falando de ti. Ó, subindo o Duto 2. Boa, tiqueira. Oh, gente. Nossa. Ficou só a cabecinha na porta aí. Tem um na porta, o outro não sei. Tá os dois? Tá miado, cipá. Aí. Boa, meu. Ele não tava miado. Ainda bem que tu deu o HS. Eu falei... Eu falei contigo, Chad. Mano, preciso baixar o volume da TV aqui que eu não tô conseguindo... Não, Nenê. É que eu falei... Eu tô plantando pro Cat. Não foi nem... É que o Baleto abriu terra. Eu abri junto com ele. E aí ele tomou eu também. Não. É que eu falei pra você não... Pô, pra você não dar a cara que eu já tava plantado, tá ligado? Sim. Vai descer, Baletinho? Eu bando pro C. Não, velho. Ah, não. Não quebrei. Bugou. Nossa, dói terra. Ninguém tem terra. Tem um no Dutofoss. Tem um cara de scout terra, velho. Dutofoss. Vamos pra B, vamos pra B. Vamos juntar a rádio. Não troca com esse cara da scout, não. Vamos atrás do B. Já me depo ali. Eu bango uma, Tix. Eu sumo de salão. Banguei. Outcoz. Desce B? Desce B. Ó. Já tem um ali, já. Nossa, tá aí, né? Já tem metrô, eu acho, hein? Já. Não. Uhum. O cara tá aí, ó, na porta. Descout. Ó o cavarando. Olha a bala que eu tô caminhando. Bora sai, vamos estourar esses new b. O que vocês acham do rushzinho A pela casinha, hein? Eu vou perto. Alguém quer comprar uma coisa pra mim? Eu tô sem HE. Também tô sem. Então, quer. Vai ser porta direto? Tá, mano. Eu vou apagar. Eu vou bangar e vou entrar. Nossa. Miada em cima, miada em cima. Miada em cima. Meu Deus. Peguei. Tem cat, tem cat. Tem casinha lá. Tem cat, galera. Vira a casinha. Tô mirando. Tá bem, chat. Miado. Miado, porta. Um cat. E cat. Nice. Só tem ele? É. Isso aí. Fiz um. Que mira é essa, véi? Exótico, né? Sabe que Shox é exótico, né? Meu Deus, Shox. Que mira grotesca. Shox é exótico essa mira aí. Com nojo, você. Alguém quer drop? Eu quero. Vamos pra baixo, suquete. Vamos comer. É. Não precisa sobreviver essa arma aí, não. É bem rápida? Eu fui, então. Não, não precisa ser rápida. Só vamos pra baixo. Saiu pro Chigus aí. O que? O que que é? Vai subir pra onde? Não, não. Espera um tempo e vamos rádio pra baixo do cat. Mas não precisa ser diretaça. Tem dois. Dois da rampa. Aham. Tu falou ainda. Ó, tem um avançando. Dois. Avançou dois ali. Avançou dois. Os dois avançam. Ah, como que caga, o varulho. Tá muito estranho, cara. Ui, que isso. A morte aí foi de trocar no scroll, viu? Vocês falam do scroll, mas vocês erram a troca. Que troca? Tu trocou de arma no scroll, tu trocou errado. Não, troquei no scroll. Troquei no quê? Apertei duas vezes. Eu me dou super bem com scroll, velho. O que que vai fazer? Eu tô no respawn A de novo. Se não o motor vai, eu vou entrar. Tem até esse vermelho, um. Embaixo, embaixo. Boa. Tem até pro terra. Dois terra. Ah, tem dois terra. Ah, tem quatro lá. Nossa, eu matei no peito, H.E. Tem que ir pra fora, né? É, os caras tão fazendo dois rádios. Olha, os caras tão varando a porta. Tem que explorar mais fora mesmo. Ah, mano. Tá osso, Sky. É beleza. Nossa, esse tech só desce com as balas, velho. Esse cara aí é um absurdo. Um pouquinho. Vamos lá. O tech sabe com 36. Quer fazer a smokeada fora ou nem adianta? Ah, sim. Ah, então vamos pro rádio ali. Vamos confrontar os caras rádio, que eu já tenho mais chance aí no eco. E aí, vamos lá, 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 vamos lá. Espera, espera, espera. E aí, o molotovar tudo, mano. É rádio, miolo, porta. Beleza a smoke também. E aí, forest. Tá parando. Tem um embaixo do cast também. Bora, 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 galera. Ah, o tech tem um fora lá. Tem um pro terra aqui. O cara já comeu miolo já, tipo. Nossa, não cai, né? Tô um oito de bloco. Tô com oito de bloco, gente. Vem, pô, tai. Bora, galera. Vamos pra fora, vamos pra fora. Vou mostrar quem é aqui, mas eu tô sem smoke. Faz a caminhão que o Barreto faz a outra? Uhum, posso. Eu vou tentar dominar a montanha. Tá ficando AWP fora? Acho que não, né? Não. Ele tá ficando atrás do azul ali, mas não tava de AWP não. Espera cair, espera cair, espera cair. Ele tá ficando atrás do vermelho às vezes aí, viu? Banguei uma fora. Nossa, me cegou, meu. Foi ele, entendeu não? Porra, já tava lá na frente já. Peguei, peguei dentro da smoke. Agora vocês me peguei. Nossa, me cegaram de novo, cara. Tá marcando miolo aí, Vert? Tô. Morou. 10C4. Tem um dentro do terra aqui. Ah, que que é isso? Olha a posição desse miolo, mano. Onde, onde? Comunica. Galpão, galpão. Peguei o da A. Tem um casinha, tem um casinha. Tem um do duto? Quem é que tá no duto? Duto é o CT. Mais um, mais um. Mais outro. Um break med. Um break med. Eu vou dar a volta mesmo. Tem dois, hein? Eu sei, valoriza. Só no morre. Um bom helm, eu acho, do Chixx. Só no morre, só no morre. Cuidado pra ter rampa, Chixx, comer ali em cima. Tá aí na direita, um aí. Tá bem no meio, a bomba. Aí na frente, aí. Pô, apreviou. Brilhou, brilhou, Xadão. Boa. Gapou uma aqui. Opa, os caras que eu tô mal. Será que vai ser eco deles? Acho que não, né? Não. O fora deu boa ali, hein? Acho que... O fora de novo, vamos fazer fora de novo. Vamos pegar a longa distância do fora ali. Eu vou montar aí de novo. Ali que... Alguém vai ter que marcar. Vamos entrar pro miolo, vamos entrar pra A. Vamos fazer split pro terra e miolo, então. Tô cego, muito cego, tô muito cego. Nossa, quem é que bangou fora? Não sei, eu tô cego pra garota. Tem debaixo do terra aí. Tem, eu tô cego. Muerto, terra. Peguei terra. Cat, cat. Cat, peguei, peguei A, peguei A. Ah, é nossa, é nossa, entra A, entra A. Já tô entrando. Cat, é um cat só. Tá lá, hein? Boa, já era. Tão plantando pro terra. Meu, 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 ah, não. Ah, tá galpão, olha cá o velho. Puta. Terra é meu. Tá aí. Acho que ele só falou, olha, olha o miolo, não que era miolo. Ah, eu fui seco ali pra terra, daí eu virei de costa, tomei no galpão. É que eu tenho um drop, hein? Eu dei up também. E aí, Tiggs, pede de up também, amor de Deus. Aguarda é com o deles, hein? Vem aqui no chão, não. Quer atropelar? Cê tá um de up, né? Não sei se vai dar boa. Bom, eu vou tentar entrar a porta. Eu, eu, eu abro pra você, eu abro pra você. Eu acho. Desce, Duto, desce, Duto. É um churrado, pai, hein? Cuidado, 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 Lito. Se pá, não tinha ninguém A mesmo, porque ninguém me deu um tiro. Muito. Tem um fora. Vamos pra ver. Calma que o fora eu vou pegar. Peguei fora. Mais um. Mais um. Peguei. Pode entrar, pode entrar. Ai, miolo, porta. Miolo? Não tá bem. Porta, porta, miado, porta, miado. Pegou a up, pá. Ou foi pro TR ali. Não, não pegou. Ah, tá na casinha esse lixo ainda. Peguei. Peguei a up aí, tá porradio ali. O cara caga umas pá. Ah, não pegou. Não pegou. Eu tenho aqui, Kepo. Tá acabando aquecer. Quer a up? Eu quero drop. Qualquer coisa que o seu coração mandar. Pra fazer smoke fora. Bora. Calma, vamos pra fora. Ah, tem que aquecer a mira ainda. O cara não tá nem parando a beira da montanha. Eu vou continuar indo montanha. Acaba da parte aí, nenê. Agora o cara molotou a montanha pra dar puxa. Tem casinha, hein. Certeza. Tem, acho que caiu agora. Escutei ele. Terra, 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 terra. Ah, tava dentro da smoke. Te quero avisar, hein. Terra, terra. Tem terra. O Victor aí. Dentro da terra ali, pra direitinha. Entrando no rádio. Peguei rádio. Peguei terra ou rádio? Rádio. Eu vou tentar pegar o terra pra mais. Peguei um miolo. Tem mais um. Tem mais um. É mais um. Em cima da casinha. Ah, na casinha. Em cima da casinha. Em cima? Em cima. Boa. É isso. Tô gostando de ver. Deve estar contentes, né. A gente jogando que nem returnados. Espalhados. Verdade. Eles jogam tudo pra ali, hein. Tem mais um fora, mais um fora. Mais um fora no vermelho aí. Peguei um terra, viu. Peguei um terra, viu. Peguei um miolo. Peguei um miolo. Peguei um terra. Peguei um terra. Você me escutou, parça. Do time vertini. Peguei. Peguei um. Na cadeira, velho. Vamos sair dois pra fora. Fica três pro rádio ali. Eu tô indo fora. Vamos aí, tu, então. Deixa eu... Fazer smoke. Que é smoke. Não, não. Tô passando reto lá. Vou calar. É, pra fazer smoke. Vamos até do balento. Vai até azar. Três banhos. Passa muito pra fora. Pode ter na smoke marotada aí, hein. Pode ter errado. Nossa. Eu tô olhando aqui pro céu. Vamos ver se tem aqui alguém. Não. Tem um no terra. Cuidado, Sigrid. Vamos lá. Peguei galpão. Peguei galpão. Peguei terra. Tem em cima da casinha, Spam, mano. Vou subir pro cat. Vou subir pro cat. Calma aí. Tô subindo no ar-condicionado. Calma aí, calma aí. Eles estão em cima... Eu tô miolo aqui. Calma o round que eu já... Calma o round que eu já tô... Tá em cima da casinha. Tá de costas. Sim, sim. Peguei. Nice. Entra pra... Embaixo do cat. Ah, tá de alp. Embaixo do cat. Subiu o cat. Subiu o cat de alp. Tá bom. Cat, 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 cat. Caiu. Caiu. Caiu direitinho. Só 3 dá. Só 3 dá. Boa. É isso, velho. Parra, morro. Caralho. Eu saí por 10 dias. Vocês viraram máquina. Fala mal da minha mirinha ridícula, hein? Ridícula não. Como é que é, Badet? É, metu, hein? Exótica, né? Exótica. 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 Nossa. Três flash fora, velho. Pegou? Pegou? Tem mais um pro terra. Tem mais um pro terra. Tem mais um terra. Viu que ir. Cadê, Badet? Tinha um no terra ainda. Boa. Pegou. Nossa. Os caras se peseiram, galera. É, agora os caras começaram a dar raid, né? O bicho pegou, já. Eles pegam o chat do novo. Agora eles começaram a respeitar as moedinhas de 10 anos. Cara, pode entrar a porta agora que eu tô a respawn. Tá. O cara tá vindo terra que nem um pastel ali. Pode mirar. Vamos buscar isso. Tá pegando correndo. Cegaço. Nossa, muito cego. Muito cego. Em cima da casinha, pegou? Pegou terra? Ah, nem sei. Boa. Tá ferrando com terra, 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 terra. Alp, alp, alp. Tô olhando as costas. Cuidado, catch. Alp no... Voltou. Morto terra. Miolo. Boa. Ainda pisa que tá muito morto. Tá de alp também, hein? Nossa, eu entrei muito cego ali no terra, mano. O cara, além de fazer molotov, fizeram umas flechas ali, sei lá eu. Eu morri parado, agachado no molotov. Nem vi que tava queimando. Eu fiquei queimando um pouco, nem vidro mesmo. Fiquei com 19 de vida. Tá miado. Passou pra casinha miado. Deve ter em cima da casinha. Caiu, caiu. Ah, mais um. Tudo invertido, terra. Do lado da porta aí, do lado da porta, pra esquerda. Tudo invertido, tudo invertido. Não é esse aí, não? Não, não. Não, não, tinha mais um. Boa. Mais um pra A, o outro eu não sei. Deve estar em cima da casinha. Onde é seu, Tigueira? Vou pegar todo mundo de costa aí. Esse E4 tá A. Pode pegar os caras de costa aí. Deve ter um no cat e um tá em cima da casinha. Por que vocês vão trabalhar junto? Tigueira já tem embaixo do cat. Quisito. Mais um, mais um. Miolo, miolo no último. Tigueira vai. Qual o meu rádio? Não, não, tá miolo. Tá, entrou na casinha de novo. Entrou na casinha de novo. Boa. Nossa. É isso aí, Tix. Tem mais um blotóide. Ah, sim. Ah, cê entrou. Dá pra molotovar pro C4. Ah, deu tempo. Demorou um pouquinho pra molotovar. Não é. E aí? Puxa a rádio. Puxa a rádio. Eu não sou bom de atapia 2000, não. Ah, eu fiz molotov aqui pro... Pro metal. Tá vai ar e o resto eu vou morrar. Eu tô ganhei. Ih, comprei errado. É fora, é fora. É fora, é fora mesmo. Fora mesmo. Ah, então. Vai todo mundo junto. Vamos, vamos, vamos. Passar. Olha lá, tem um lá ainda. Peguei um fora aqui voltando, mano. Cara idiota. Tá passando fora, eu não acho. Mais um. Mais um. 2A. Tem cat ali, eu acho. É eu, é eu. Baixo do cat é deles ou é nosso? Não, do lado do DUDU tem um. Tem cat. Cat. Cat, cat, cat. Boa. Teste do bomb. Bombear, bombear. Teste do bomb aí, ó. Tô morto. Pegar na faca, eu não peguei. Nossa senhora, tamo show de horror assim. O cara tentando fugir. O cara tentando fugir enlouquecido. Nossa, eu acho que eu que salou, bro. Perdi o respeito. Essa mira aí... Neguei brincadeira. Como é que é a mira? Mira exótica. É forte, né, mano? Não sei como. O cara tentando neguei a mira exótica, hein. Tá cego. Pode ter entrado casinho. Mil vartos. Mil vartos. Muito cego, tô muito cego. Continuo cego. Nuda. Aonde? Entrando ar. Dois. Me vejo. Me vejo. Me vejo. Nossa senhora. Nossa, choque. Ah, não, choque-se. Não pode ter sido. Timo varado ainda. É. Tensão. Para jogar T.S. mesmo, cara. Ai, ai. O mais bizarro foi que a Rambo varou a parede ali. Eu não sabia que varava a parede ali, não. Exatamente. Tipo, um tiro de coach não vararia ali. Não. Era eco? Era ele, não? É, seco. Tem fora? Tem pro rádio. É, tá passando fora. Passa, vai, passa. Desci aqui. Mais um pro terra aí. Pode ter descer. Vai descer. E a porta, não tem ninguém. Olha a porta. Que bala. Que nojo. Tem miolo aí, viu? Tem. Tem, tem miolo. Tomou. Mais um fora. Tá no vermelho. Mano, nada. Não sei que tá. Sei que tá. Pagar o pão, pecado. Boa, pegou. Tá fora, tá fora. Tá vermelho, vermelho, vermelho. Vermelho, vermelho, último. O Shad tá indo posta. Tem o Sigrid pra ele. Ah, tá tudo aqui no seu. Tá vermelho ainda, tá vermelho ainda. Ah, ele arrombado, velho. Não, minha cara, velho. Já tinha soltado, já, baleado. O cara, o cara deve ter ficado putaço ali, que eu pesquei dois de Rambo, mano. Não, não tô não, não tô brincando. Vou pegar do Secret, se eu acho que se quiser jogar Mokado na aí. Beleza, tá de alta. Nossa, agora que eu vi que eu tô com o LOS, velho. Nossa, caiu. Tem mais, eu acho. Descer o rampa é dele, velho. Descer o rampa é dele, velho. Descer o rampa é dele, velho. Olha lá embaixo do Cat aí. Eu tô olhando embaixo do Cat. Eu tô olhando embaixo do Cat. Descer o rampa, velho. Esse tava um pistol. Era esse aí que matou. Descer tudo, tá. Acho que o cara tá aqui do meu lado também, mano. Ah, tem um embaixo lá. Tô entrando um miolo bem na manha aqui, velho. Não vi ninguém. Eu tô aqui, Chix. Quis ver o olhar fora. Eu acho que deve ter um ali. E fora. Onde é que você vê esse cara, velho? Perdido, velho. O cara tá na base, será? Sei lá. Eu dropo uma K, não compra a charge. Eu quero uma Alp. Ai, cara. Os caras devem me achar muito exótico mesmo. De Rambo na Terra, de Alp na Terra. Se eles vissem o seu Flamira, então. Eles tinham certeza. É. Não, ferra de nome. É molotov. Tem rádio aqui. Deixa eu desco qualquer coisa, Chix. Ó, tem montanha. Eu vou descer, mano. Smocar o Terra. Ai, velho. Ficou uma fresta. Estão de sacanagem comigo. Passou o Secret. Passou o Secret. É, eu tô o Breaking Bad, tá? Desceu? Ah, boa. Dois. Dois Secret. Nossa, cagou, velho. Tem três Secret, velho. Desce. Pode uma frequência. Já tão virando, já. Passa o Breaking Bad. Um de cada lado. Então, os dois já tem swam. Os dois já tem swam. Se quiser ganhar, ganha os dois. Um de cada lado. Não varado ainda. Tem um drop aí, senão eu vou de Rambo. É, eu tenho. É. Valeu. Pega o Secret. Acho que eles vão fazer a mesma tatiquinha de fora ali, que encheram os Smoking. Eu vou sair molotovando e comendo com o deles agora. Ah, eles estão quebrando os vidros pra entrar aqui. Vai querer molotovar por cima. Tô chegando o Secret. Molotovou por cima. Pode ficar com a casa do Secret, é. Ah, tu tá olhando o vermelho pra mim? Tô olhando a montanha. Tô olhando os dois aqui. Matou aonde, neném? Nossa, velho. O cara me matou varado. Entrou no miolo. Entrou miolo. Tem um miato. Tem um miolo. Não, eu tenho pra cá. Eu tenho pra cá. Quer alvo, Chicks? Bom, tu tá de alvo e... Tá. Vou descer que eles tinham de novo. Eles vão me colocar. Vai variar. Se o Grêmio e o São Paulo estivessem jogando que nem a gente... É, exatamente. No mínimo 10 pontos. Tem fora, tem fora. Vários fora, vários fora. Vários fora. Vários fora. Vários fora. Tem na porta. Tem um fora, tem um fora no vermelho. Tava indo fora também. Ah, não. Vê que tu recuou, Chicks. Pegando um no vermelho alimado com a C4. Tô olhando casinha, M. Tô olhando secret só. Só que eu vou tomar da porta, hein. Não, não. A porta tá fechando. A porta tá fechando, eu acho. Só os dois mortos, mano. Meia life. Atrás do Duto foi na porta dupla. Tão. Perde um round aí pra não terminar atrás do Chicks. Atrás do Bomb. Nossa, um com o meu e o outro atrás do Bomb. Onde? Onde, onde? A rampa aí atrás do Bomb. Não entendi o primeiro. A rampa aí atrás do Bomb. Tá. Ali embaixo. Mas pode ter subido. E up também. Tô morto também, é. Ué. Boa. Ah, terminei atrás do Chicks, velho. Sacanagem, mano. Chicks com um pontinho na frente. Mas porra, velho. Não deu o cara junto com o cara, velho. O cara ficou tão parado ali, em choque, que achei que ele nem tava ali mais. Exatamente. Ele tava em pânico, velho. É. Bom, pelo menos eu fiquei negativo. Tudo certo. Ah, o jogo começou a parecer que ia ser difícil. A gente deu aula pros caras. Não fizeram nada depois. Percebeu que você não fez essa partida, né? Não ziquei e rodei falando que tava ganhando. É porque eu achei que o jogo começou difícil. Por isso que eu não fazia. Essa mesma frase que você mandou depois do jogo, normalmente você manda lá quando tá 11 ou alguma coisa. Aí diz anda. Diz anda a maionese. Ah, mas eu tava on fire. Porque a última nu que a gente perdeu, eu fiquei muito brabo, velho. Nossa, foi 25 a 23, né? Foi 25 a 23, eu tinha feito quase 50 frags, velho. Eu tinha feito 44 bonecos, eu tinha feito 37. Mas perdeu que o jogo. Mato 50 e perco. É triste. É triste, é triste. Mas a gente deu a vida aquele jogo ali. Desandou a maionese. Mas tava try hard, fudido. E não ganhamos. E tu diz eu passar a faca no 1514, né safado? É. Tudo que tu fez levar o potê ainda, o corno. O cara tava prensado no duto invertido ali, eu tentei matar o cara na faca. Teve alguém que pinou cores do cara de lado, no duto invertido. E o Shad, ao invés de try dark que ele fez, puxou a faca pra tentar matar o cara. Não lembro quem era. Não lembro se era eu e o Shad, ou se era o Fernando e o Shad. Nossa Tereza, sobrou eu no cat e o Shad ali e eu acho que era o M também. Aí eu matei um, morri. E o cara ficou preso do lado do duto. Pensando que não mataram. Finais de alguém ali que pegou o cara de lado e já errou tudo. E daí sobrou o Shad e o Shad tentou puxar a peixeira ainda. Ai me fodeu. Agora pode vir, pode vir que a gente tá on fire. O Shad tá com medo. O Shad tá com medo. O Shad tá até log 20 aí que a gente vai atropelar. Aí já acabou o resto da noite. Começou cedo, foi bom? Só ganha se virar. Aí eu fiz um omelete e continuo com fome cara, que merda. Não tem um salgadinho? Não tem, tá tudo em falta. Tô tentando comer direitinho agora durante a semana, mas tá osso. Ai meu tricolor com tanto calérico. Calérico, Benítez, Luciane e Calérico, velho. Puta que eu parei. Pode mandar o vovô olímpico pro Egito. Level 16, 2.56 de prazer. O cara fez a primeira partida, faz um 20 barra 10. Que louco, porque os caras querem muito comédia, mano. É início de berço, não dá pra se aludir muito. Cara, tem que parar de escolher os lobby aí e aceitar logo. Nunca vi, 300 anos. Mas os caras que tão arregando ali. É, eu tô desacendo aqui, pô. O cara é 19 com medo. Tem um 12, rapaz. Cadê de 0,5? Tem um 12, rapaz. Tem um Sad ali, dá pra... Dá pra jogar. 7, emocional. Eu não tenho uma lobby... De nada. Onde vamos 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 É mais ou menos igual o nosso Os caras tunadas Gosto de dar bala Entunado mesmo Nunca perdi pra Michael May Nossa, mas aí os caras foram muito Nossa Nossa Tira o urpés Eu prefiro o urpés Eu até prefiro o urpés Mas o time inteiro Não vai dar certo no urpés Nossa Filha da Quer aprender É ruxar É Eu acho que Jogar rápido Os melhores virão Jogar rápido Tô estranho nessa cadeira Não tô conseguindo achar uma posição pro mouse Comprou a cadeira game? Não Por que me deram Eu não reclamava não Eu ficava feliz Assim que eu conseguir empreguer É, assim que eu conseguir empreguer A primeira coisa que eu vou fazer É comprar esse aí Pô, deixa eu mudar Pô, deixa eu mudar, né É, pode dar pedudinho Bota, se tu quiser eu te passo a minha mira, ô baletão Não Não Deu Ili Bonde da P2000, velho Quase não tem nenhuma P2000 Nossa, o cara com medo da P2000 Nossa, 127 Nossa, não tem P7 P2000 Olha onde a cara fala Olha, tá daqui A gente tomou Na tomeou P2000 Zato É, mano O cara veio pelas costas Nossa Tomou uma P2000 usada, não morreu, não morreu Ele chorou Tomou uma P2000 usada Cadê? Pode ir não, filho Que isso O cara esperando para jogar no sonho Tá roubando uma P2000 Preocupante, Tix Preocupante Olha a notícia Da RDC TV Alguns jogadores pediram a volta de Renato, a diretoria não aceitou Os mesmos pediram que Thiago Gomes ganhe sequência nos próximos jogos E que esperem para contratar outro treinador Pra quem não sabe, Thiago Gomes é o interino As cara querem barbada, né É, não, os jogadores estão mandando no clube, velho Como é que, cadê a hierarquia? Claro, eles não querem que venha um Felipão da Vida pra fazer escorrer Pois é, cara, mas cadê a hierarquia? Cadê meu presidente botando o pau na mesa dizendo Ok, manda essa porra aqui a gente Como assim é Jogador pedindo para não Pedindo para contratar técnico Escolhendo técnico Que é o trabalho do executivo de futebol, né? Isso aí tá parecendo o São Paulo de 2019 No Dani Alves, Pablo E... Vou pedir a contratação do Diniz Eles estavam mal acostumados com o Renato Faz três anos que o Renato não treinava o time, não fazia nada Ih, o choque caiu, o choque Ah, tá louco, velho Ah, não, o Renato O culpa do que tá acontecendo é do Renato total Ah, tem que fazer Querem ele de volta ainda A verdade tem que fazer uma lavagem do elenco ali Tem que compensar uma galera Conseguir fazer o máximo de round que der Tem que ir rushando Mas CT é mais forte aqui, hein? Ah, mas a gente sabe jogar esse mapa Quer começar pelo pior? Eu também Aquele jump é o primeiro que tem que cair fora Aquela filha da puta Tá, e qual vai ser a base? Ó, acaba o seguinte Os dois últimos do respawn Vai meio e vai pra B E vem os dois aqui Comigo pra B por baixo, é split B Os dois últimos do respawn, meio pra B? É Sem a C4, né? Cadê o outro comigo? Cadê o outro comigo? A C4 aqui Os dois últimos do respawn, meio pra B Rápido Não, cara, no default Na esquerda Default e na esquerda Peguei um meio Nossa, entendei Peguei outro na vara Já tem um na liga Liga, caiu Tá atrás? 2x1, tigera Dá pra ganhar E o outro nas costas Um no meio Acho que dá pra IA, mano Tá no meio Valeu, valeu Você falou costas, achei que ele tava escada Eu falei, eu tava costas ou tá no meio Que eu escutei pro lado de lá Vamos fazer um atropelo no meio O meio tava só um cara pegando Eles tão fazendo 2-1-2 Se a gente comer esse meio aí A gente pode atropelar pra A mesmo Acho que é mais jogo até ir pra A do que pra B Banga por cima alguém Eu bando Eu tô muito atrasado FIER INVESTO O moloto roubeu Nossa, estrelas Eu vou de trás Tá no cimento, 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 cimento Olha lá, tem tudo meio ali Nossa, 13 no meio Nossa, o jeito que o cara entra Meu, aquele sementinho que só aparece a cabecinha do cara é muito roubado, né Eles reforçaram o meio, agora parece que sabiam que ia acionar É que eles escutaram né, escutaram Esse jogo dá pra escutar tudo Vou tentar dar uma tijolada no meio Ah tá em cima Não, os caras só fez todos os... Molotov É, eles não teriam que ter botado perto porque não conseguisse jogar Como é essa? O cara tá no padrãozinho ali Aí, na esquerda Ah, eu não sabia que não dava pra ver o cara ali naquela porra Mas posso ficar testando Esse... esses thieves aí já tomou vac A gente tem que jogar rápido mano É Os caras sabem muita bomba, a gente não pode deixar eles pensar Eu vou tentar acelerar a A aqui mano Eu vou make É o cheatado que tá meio lá O cara da B tá pegando solo agora, pareceu Agora vai pegar solo B Boa mano Peguei o cheatado Querem ver a B? Eles vão dar back Cimento, cimento Tá de AWP no tripla, AWP no tripla da B Tá do baixo Tá do baixo E o meio E o meio E o meio O cara foi pro CT de AWP hein Ou foi meio ou foi CT Tá do baixo Tá do baixo Tá do baixo Ah, que isso O cara esperando velho Tá os dois Tá os dois entrando pelo CT Um subiu Tá cabecinha Tá longe velho Correram? Correram? Correu Miola aí Ah, onde é que tá esse cara velho Nossa, o cara ficou esperando no miolo Meu Deus do céu Valeu, valeu Tirar pra aí o balitinho Ah, tá de boa até O cara avançaram tudo A B também só tá pegando um A B também só tá pegando um Acho que tem que espalhar Vai jogar espalhado? É, vamo espalhar em tudo que é lugar Só larga esse com a tendinha Tá Mandar no meio velho Ele avança sempre A tripla, tripla, tripla A tripla Tamo loto lá Atrás da tripla Atrás da tripla Ajuda Ah velho Vem alguém junto Nossa, o cara tava atrás da smoke Não cegou Tem dois A Mais um, aí Você tá valendo Você tá valendo Acho que o tigreiro nem sabia Que dava ficar atrás daquele cimento ali né tigreiro Não, eu vi Eu descobri agora Hoje né Mas a round passada eu vi ele ali Já tá no padrão Não adianta Na A tem que comer a smoke O cara faz smoke rápida na rank E na B o cara sempre molotov de começo de round É só comer rápido ele, o molotov ali Tem que tá com a resposta, senão o cara toma O problema é que o cara do meio tá bangando pra B por cima O cara tem as manhas de ficar bangando pra B por cima Tá escondido esses caras, dá uma raiva Nossa, eu tirei 73 esse maluco do alp bom bem deixante É, não acertei ele não Fez uma pressão? Não, faz uma meia aí vai Quer pegar esse alp na B aí e apagar o molotov nele? Não sei na frente que eu não tem nada aqui Vai, apaga o molotov Eu tô com o smoke aqui, mas se eu tô bem Eu vou apagar uma chegando na escada lá Tá de alp Tá lá, tá lá no mesmo lugarzinho de sempre Tô plantando, tira a cara, tô plantando Olha a mala Tem dois Tem bang, tem bang alguma coisa? Não Ajuda até esse servidor aí Molotov é boa pra bomba, xix Três cravadas, não sei Olha a bala que esse cara me cagou também, velho Vai tomar no cu O roda aqui a gente tava forçadinho, sem o utilitar, sem nada Senão dava pra administrar o round de boa ali Uma molotov naquele computador ali, a gente ganhava o round Mas sei que vocês iam recuar ali também Se botassem no ar condicionado É, eu fiquei preso no bomba ali, tava cravado ali Tava dois caras, dois caras cravados ali Um de alp e outro de coach Eu tentei aproximar do Shox pra ele não se foder Sozinho Eu só plantei e não tive que fazer Se eu tivesse uma molotov, eu tinha ganho Shox, eu ganhei que nós vamos matar esse alp na B Mas eu preciso que você me dê um pezinho ali Quer um pezinho na madeira ali? Ah, não Não, na madeira Um monte de lugar, que eu vou te mostrar A gente pega o ar, né? A gente pega o ar, né? Vamos esperar a molotov aqui Eu vou vangar duas aqui Nossa, que bagote Vai querer o pé ainda? Aham, cheguei Tá vendo esse arame aqui, ó? Cara, tem um cara aqui com ele dando suporte Tem dois aqui, eu acho Faz molotov aqui atrás da madeira primeiro? É, eu vou fazer isso, vou fazer isso Ah, mano, eu fui fazer molotov e o cara comeu pra baixo Pra olhar, velho Nossa, que cara arrombado, velho Que timer, velho Nossa, que timer, velho São os macacos Eles pegam avançado Ah, eu acho que é Aquela A ali, sem entrar Como é que tá essa aí? O primeiro do respo tem que passar Faz a caia lá pra dentro da rampinha Mano, faz a primeira, velho Ele come pro caixa ali Faz a primeira bang lá e avança, velho É, eu bango ali e vocês fazem HE Avança, ó Que ele tá pulando Nossa, o enemy tá muito lagado Ó, um, dois, três Ah, agora não veio Peguei aqui o paredão Agora ficou com medo, né? Peguei outro Mais um tripla, tripla Tá no tripla Na cabecinha ali Na cabecinha Eu tô coxinha Tá na cabecinha do bomb, galera Tô falando Tá no meio Miolo Juntar pro meio Um pro meio E um na cabecinha do bomb Não tem nem smoke, mano Não tem nem smoke, mano Ah, cadê você? Ah, mano Eu tô longe, mano Aquele smoke que ele fez Era certo que ia comer por cima Aquela smoke que ele fez era certo que ia comer por cima Não, mano Tinha que ter, sei lá Acelerado ali Tava lá no meio, hein Firmou Tinha um cara só na tripla ali na cabecinha Ia ter virado todo eles Pegado toda a rotação, mano Drop desert, o que que é? Vamos fazer essa coisa, vamos Vamos fazer. Tinha uma Tá na cabecinha Boa aí, beleza Beleza, Michael Vai, a C4 bugou Caiu lá no inferno Beleza Fudeu Nossa, que merda Os caras ficam cravados É alp cravado em tudo que é lugar Tá na esquina? Sei lá Vamos matar esse idiota agora Vai ter que ficar cravado Vamos bater no meio, que o que a gente sabe fazer é dar bala Então vamos bater no meio ali, vamos abrir na bala No meio tá de alp Vamos bangar e brilhar bala Dá pra pegar até um pezinho na madeira do meio ali Na caixa do meio ali Acho que o cara também não precisa pegar Boa Boa, neném, é isso Banguei buraco Molotava o meio aí Onde, onde? Tô cego, velho Bangar na minha cara Ah, tá na direita Calma, calma Vamos pra cada lado aqui Que isso? Calma Eu tô fazendo eco um ano pra comprar uma op pro PIB, velho Aí ninguém me ajuda, velho É o que eu peço De uma bang na B Pra matar esse cara Tá em cima ali Manguei uma, hein Manguei uma Eu acho que tem costas já, velho Tem pra base Pegou Ali não Ah, o cara entra agachado, velho Cara Tem um pro CT, tem um pro CT Filac Pegou CT de alp O Shad vai pegar Calma que o Shad vai pegar Eu vou morrer aqui, velho Vou morrer, tenho certeza Olha Aí na esquerda, Shad Calma Tá no cone A gente até entrou bem ali Mas acho que a gente ficou na dúvida Pra onde iria depois Não subiram o meio Ou tentou CT Ou tentou pra lá Cara, eu smokou o meio dos dois lados Entro pela... Ali pelo cimento Eu vou rampa na calma aqui Gente, eu tava pulando No ar Ah, a gente roubou Mais de meia Você smokou de novo Eu tô smokado Pode ter passado aqui Nas minhas costas Esses caras É até uma comédia, velho Eu queria pegar esses caras Numa inferno da vida Ah, não é não O Shad é... Sabe jogar só, né? Não é Aqui é falta de noção Não É noção do mapa É noção do mapa mesmo Quer deixar os caras Avançar um pouco E... Pegar aqui Vamos começar a pé 2 Estou jogando de alpe, velho Eles não vão avançar Vão ficar tudo cravado Tá louco acabar essa bosta É, eu também Vamos perder logo aí Eles não avançam O Bangame Olha, eu tenho uma smoke aqui Com 10 segundos de round Sim Não, mas é normal Ah, viu, viu, viu Ah, porra Tá miado também Voltou, recuando Tá do time, né? Que a gente vai puxar a bomba Tá bom, gente Faz um pra rama Criou aí embaixo Olha isso É que ele não matou pulando Ele pulou em cima de cimento Ah, mano Para, pode parar É umas flash, velho Pelo amor de Deus Ah, os caras são pro-vértigo Não são, velho Eles não são pro-vértigo Eu entro, chego toda vez É por isso que eles fizeram aquele pre-vértigo ali Eles deixaram a gente Eu jogo pro-vértigo pra caralho, velho Não com cês, mas eu jogo Esses caras não são pro-vértigo Esses caras tão cheatados Eu não, chat Hum, tá cheatado no máximo ali Aí, aí Esse comecato chegou tão rápido ali Eu, agora tinha dois mil Já tinha, já Já tinha no passado também Caiu, caiu Aí, em cima Nossa, velho Cara, como é que o cara chegou no meio tão rápido, velho Eu sabia que era lá, blaga Eles não fizeram esse setup Eles não fizeram esse setup de dois mil Nenhum round Fizeram no round passado Não, avançado Avançado Os dois avançados Chegaram até três algumas vezes ali É Não estão cheatado, galera Eu não acho também, mas É É nítido Quando é cheatado Isso ainda é nítido Eu não sou de mapa Tá um cara desfilado, hein, choco Cadê esse cara? A maior hype aí é que eles se escondem Deve estar no pintor ali É um eu escutei aqui pra base O outro deve estar B Deve estar aí, ó Nossa direita Esquerda e direita em cima Não Olha esse cara, velho Esse cara tava dando volta nas suas costas Nossa, sim Nossa, mano Olha a esquerda aí, ó Foda do mapa Cacerato ali Aí foi muito bizarro essa play do cara O cara escutei ele na CT ali Os cara tá junto, velho Relaxa Ninguém tá cheatado não Eu escutei o cara Saiu dali no walk Enquanto eu costeava o CT Ai, ai E sepaz caiu lá O meu, o cara lançou ai Nas costas de vocês Nossa E4 tá lá Ih, estão tudo lá, galera Eles estão na C4 O Alp tá miado, né C4 tá pra onde? Pra rampa? Só pra rampa Ó, o cara carregou O cara até dropou uma Alp na base Então vai smocar aqui Só esperando Eu vim por aí, valeu Boa Boa Vamos jogar o que a gente sabe Deixa eu perder a smith também Eu não choque-se Tem uma no seu pé 3A, 2B, lagamei Já era Arriscar Nossa Não sei se é A Tem nada bem, eu acho que é A Não vi nada, não é Não tem nada Tô rodando, velho Os caras tão hold Ganhando de 3A2 Meu Deus Não, fica lá, mano Fica lá Se tiver B, eu banco pra ti daqui no meio, tá? Nossa, os caras tão hold mesmo, velho Tem um aqui no meio Dois B, dois B Vamos bagar meio, Marieto Baguei Bola da cara Tem B aqui Não tem que usar essa bosta, não? É, não vou só Ai, ai, ai O bolo tem que usar essa bosta Nossa Nossa, mais um Nossa, mais um Tinha o meio, deve estar aqui na Tá lá na ranta Alguém tem que comer Depois da balança Eu os dois, tô sem defuse Eu também Tá aí Alguém, mas alguém tinha defuse, não tinha? Não Só que eu saiba Só sem alguém do Bomb, porque eu tava sem Eu também Começar a dar pra ver reto também, mano Achei isso É, se tu tem essa possibilidade, já põe direto overpass, vertical Eu vou entrar overpass, vertical e mirage Direto Ah, mas é, podia ter feito já Nossa, bom Tem mais B aqui Tem rampa Passou aqui pra baixo Tomou tiro Uma rampa morta Dois rampa Ah, eu tava lá atrás Ah, olha isso, velho Nego vem direitinho, né E eu vou voltar pra lá, tá bom? Oh Tem um morto aí, tomou tipo de ego Não dá pra subir nessa caixa aqui de merda Ah, olha isso, velho O cara me enxerga e eu não enxergo ele Tá entrada no B1 só Pode invadir o QB Onde é que tá o carro aqui, mano? Toma Olha lá o outro Pode ter CT aí, beleza Cuidado Cara, eu vi no radar a C4, mano Eu vi no radar a C4 com o meio aqui, velho O E6 parece que você é CT Acho que você é CT, não tá Tá B, tá B Nossa Eu dropo uma aqui Eu vou pistar aí Deixa eu pegar, chefe Fica B lá alguém Eu vou ficar meio essa Dá um pé na caixa ali pra mim, alguém? No meio Quem é que vai B? Eu, eu tô B Eu já neguei aqui Vem aí É Bang e meio Bang e meio Bang e meio Pego C4 apareceu aí, não Não Tem como ele se encosta? Não Não E aí Pego Pelo menos a gente não perde tanto ponto, né? Ah, eu não sei jogar esse mapa aqui Tem Bang e Baleto? Tem Tem aqui, faz pra mim Por cima? Não, aqui mesmo Ah, tá aí, tá aí Dois Vou bangar, vou bangar Banguei Vou bangar, Baleto Recua Não deu Ah, esse bagou Bangou ele não Nossa, o que eu fiz? Eu quase joguei tudo pela janela aqui Mas eu respirei Vocês entraram no meio 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 É pelo menos um meio Mas cuidado do A É, pode ter dentro do B já Ah, velho Tô achando que os caras vieram rampa Tô achando que os caras vieram rampa Tô achando que os caras estão rolando no meio Smocar o cimento ali Vou seguir meu filho Be clear Vendo costa meio Voltar pra O cara de A Deve tá no bomb já Nem isso Que isso Eles podem estar na paredinha da B ali também Com o Tiggs no olho Rodando Eu vou ficar pra B aqui então Tô aqui Tiggs Se quiser reportar Aqui É A, é Quanto A Tá aí já Acabou, acabou Acabou Ah, caralho 14 a 3 14 a 4 Os caras fazendo holdzinho Não, e é engraçado né Que se tu dá uma brecha Os caras sempre entram na brecha É, não Impressionante Quer dropar alguém? No planeta Todo mundo tem? Se tu larga, eles entram na A Tsc Próximo Lá Coração Que se lembra Ficou Há Feito Muito Ficou Quanto Quanto Deixa Tato Não Quanto É, eu achei que fosse errar um. É aqui, ó. Parece que é um só. Tem só um barulho. Nossa, tinha um cara dentro da B aqui, velho. Tocaram na rampa aí. Pegou? Pegou. Mais um corredor e um... A rampa. A rampa tá. Tem dois lá, mano. Só tem um meio, cuidado. Plantando ar, plantando ar. Tá os dois, mano. Um rampa e um bomb. A rampa, a outra e o bomb morreu. A rampa e a outra não sabemos. Deve tá coça. Peguei coça? Não, boa. Nossa, meio todo mundo. O cara me deu um tiro de Zeus que tirou 95. Ele deve ter ficado bem contente. Que coisa foi. É. Eu quero de drop. Eu drop também. Eu drop também. Eu drop também. É. Eu tenho. Vamos jogar agressivo ali na rampa, né? Tá. Vamos bangar tudo ali. Vamos bangar e abrir? E abrir, é. Banguei atrás. Tem, tem aqui, tem aqui. Tem aqui. Tem dois lá. Peguei um e o outro não consegui. Peguei a perna de um cara na B aqui. Tá um pela parede. Tá um pela parede. Baleto, tá indo pela parede. Vai, vai pra. Vai pra. Como assim? Pra direita, Baleto. Tem um rampa aí. Um tá entrando pela parede. Tem um rampa aí. Tem um rampa aí. Tem um rampa aí. Tem um rampa aí. Tá todo bem. Tem dois. Dois ampla, dois ampla. Tem um bem meado, velho. Se eu jogar aqui, mata. Tô sem. Tem um rampa aí. Um cimento. Nossa, que bosta. Cimento, certeza? Ah, tá na parede, não. Pera aí, não. Acho que tem uma... O cara que tava indo pro cimento. Ainda varei esse cara, velho. Ah, que nojo. Pegida lá, poxa. E? Agora o que é, Kurt? Eu peguei o lá de trás, Chiggs. Tu tá atirando o de baixo? Eles abriram ao mesmo tempo em mim. Fiquei sem saber. Parei o cara B, tem B. Tô cego, né? Muito cego. Tem B, velho. Uns dois pelo menos. Comendo. Boa. Mais um. Queimou, queimou. Tá queimando. Cara, tem mais um que tomou um varado aí na B. Acho que eles vão dar pé nessa porra dessa lenha aí. Acho que eu tô varando essa merda. Tem make. Tô contigo. Vou ajudar o parede. Ah, não. É B mesmo. 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 Só tem B. Tem aqui. Uma escada, Chox. Tô beirando smoke. Cuidado da madeira aí. Tem AWP. É AWP aqui. Ele jogou o decoy, mas acho que é AWP. Peguei. Molotovoyou na tripla. Bangou pra comer. Tô cego. Nosso cara tem todas as manhas das bombas, velho. Mais um aí? Foi pegar a faca. Não faz nada. Vamos perder pelo menos... ... dando uma zoeirinha. Dando uma zoeirinha. Entrou. Mostrando que se fosse outro mapa, eles tavam fugidos. Será onde tem aí? Uma facadinha tem que ter pelo menos, né? Uhum. E respeito. Tem pra A bastante. Tem pra B também, velho. Tem pra B também, velho. É. Tô aqui, Chox. Vem banguear, hein? Pode ir, pode ir. Caramba, tá cego. Subiu dois. Um na paredinha ali da direita. F***. F***. Que bangaro, velho. Acho que voltou, 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 voltou. Tem aí na rampa ainda? Peguei um ramper. Voltou, 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 voltou. Tem aí na paredinha? Tomou o helm? Nossa, velho. Agora voltou, mano. Vou botar um pra B, mano. Vai. Pode virar, viu? Um. Bebê? Bebê. Tem um miado. Tô no bomb. Costinho meio. Costinho meio. Nossa. Muito exótico, né, velho? Uhum. Nossa, o outro ainda plantou pra lá ainda. Ah, olha isso, velho. Ah, não. Dois não. Porra é essa? Não, a cabecinha. Não, nem a cabecinha aparecia. Não, nem a cabecinha aparecia. Aparece? Não, ele tava varando. Não. Eu vi ele varando. Ele tava varando, chicos. Ele tava varando. Eu vi ele varando. Não, mas tu não viu? Tinha uma cabecinha ali em cima da madeira? O meu tiro ainda tirou 53 dele ali naquela porra daquela madeira. Ah, que apelativo. Que caros apelativo. Cara, por favor, convida esses caras de novo que jogam o inferno aí. Bota esses teus prevetos aí. É. E convida esses caras de novo, vê que eu vou ter o prazer de jogar o inferno desses caras aí. Hum. Hum. A gente se defenderia melhor. Acho que não. Cadê ser uma energia de Overpass? Eu acho que não. Acho que ia ser tão ruim quanto foi essa. Eu também acho. Mas é que Overpass é um mapa mais aberto, né? Pelo Discord logo. Nego que fica aí o dia inteiro jogando isso aqui. Vendo smokezinha e coisa, velho. Os cara faziam tudo. É nego de UOL lá, sim. Os cara faziam... Qualquer play que eles faziam tinha uma bang amiga, velho. Impressionante. Cadê esses ruins? Como é que chamava? Era... Steven. Era o Steve, não sei o quê. Vê se tá formando logo, velho. É nosso ponto de volta. Ah, questão de honra pegar esses caras com o mapa decente, velho. Pra salhar ali. O Supremo ali tava... Ah, não. É, o Supremo dá pra dar ali. Não quero esperar um minutinho pra ver se o cara aparece aí. Fiquei... Fiquei na fúria. Fiquei na fúria. Fiquei na fúria. Ah... Uhum. Ah... Mete esse lips hein, meu. Mete a ponta esse. Botou os prevetos? É... Então agora vai brilhar. Ah, tem aqueles jantares sim, lá. Esse cara aí não era profissional? Não. Não sei se é esse jantares, né? Amigo do Dunk É profissional, leva o 18 Enfim O Alimijá já vem aí Hoje aí você ainda bem em choques Nossa, graças a Deus, véi Ah, não Ah, é que Quando a gente tava jogando aí, quando tava o Fernando No teu lugar, o Fernando tava jogando pra B E o Chad pra A, só que, ah, não adianta Jogar com Um cara na B que tu não tem team play É muito difícil Ah, por que que o Fernando jogou Nip? Ah, não sei O Chad queria Só perguntei pra ele, mano, onde você vai jogar Mas eu jogo na B, eu não discuti, tá ligado Falei, tá bom Só que é foda jogar um cara na B Que não manja de fazer uma banha antena Não O Chad, nessas horas Você fala assim, eu jogo B Um outro que nem quando Não, mano, você tá louco Você pode ficar à vontade, véi Não, tudo bem, mas Você pode deixar à vontade, mas Em outra posição É que o problema é que a B ali, cara Se a gente perde a B, véi É muito foda de ganhar, mas sabe Se não tem dois caras que sabem jogar Certinho ali na B, é embaçado Não tirando o mérito da A Que também é fodástico de pegar, mas Aí eu vou pro tapete, mano Eu não sei jogar tapete, véi Mas é que A jogando em 3 ainda é um pouco mais suave Mas sabe por que que não deu certo? Porque eu não tava no Nip Aquele time pra dar o retake é fundamental A gente tava segurando o A O foda do Fernando é que ele não manja fazer as bombas na B E ele demora pra dar retake, tá ligado? Demora pra rodar muito Mas o cara do Nip tem que ter um time absurdo Assim de retake pra ver Ficou desse ruim pra você que tirou? Quem é que falta aí? Só o M? Mas tem que abrir e cai direto Não fica difícil Falta o M só Bora, Mizão Tava cagando Tava cagando não, hein Tomando água Nossa Tô dando muito HS com essa mira nova, velho Meu Deus, Shox Isso aí Isso aí é bizarro Oh, Shox Então você usa o scroll pra mudar de arma, certo? Sim, sim Como é que se bunda? É... Só rolo rápido Eu tenho... Tipo A força do scroll Eu sei direitinho Quando eu faço uma força fraca Que ele rola Que ele vai selecionar só as armas mais próximas E quando eu tenho que fazer uma força grande Pra selecionar Tipo A última arma lá da seleção Tá ligado? Não, mas é pra bundar Pra bundar? É, tipo Você não pula também com o scroll do mouse? Não, não Eu não bundo Ô, louco É que bundar pra mim Era um negócio que funcionava bem no source É que eu nunca vi vantagem de bundar Não dá Mais que dois pulos Não vai Ela acostumei A pular no scroll Cara, eu não mudei nenhum Nas botetas do padrão Espaço Ah, é claro Eu só preciso Criar coragem E abrir esse mouse Pra ver porque o scroll tá trancando Porque... É só sujeira Você come coisa lá? Como é o teu nome? Criar pateta? É Eles queriam comer essa terra Que pena Só vai, só vai, só vai Pena que não é o mesmo cara Ih, passa Comigo Arrasaram Os caras pediam pausa Um cara que caiu No faca, eu acho Aqui tá partida Pausada Aqui também Ficou pegado Nossa Sim Ah, já come B direto Nossa, caiu internet da metade dos caras Gostei O outro tá aqui no caixão Caixão Nip 1 Tem CT agora Tem CT aqui Nossa, cagou Não vamos perder esse... Perdi quem, cara? 3x2 Tá bom? Tá aqui, tá aqui Tá 3d último Nenê foi na faca Achei que ele tinha acabado as balas, velho Me cagou a última bala Ah, Nenê zoeiro Essa aí eu não tinha visto ainda Nenê foi puxar uma faca Achei que tinha acabado, velho Tinha mais duas balas no pente Os caras conseguiram bugar o pauso De uma forma que ficou pausado sem tempo, cara É Acho que eles fizeram até de propósito isso Como é que faz agora? Eu acho que é quando cai mais de um, na real Aí Tá esperando Ah não, não precisa Tá voltando lá Eu acho que os caras sabiam algum glitch aí de bugar o pauso Se fizeram isso, os caras voltaram Nossa, mas agora fodeu E aí E aí, o que? E aí, fodeu partida? Pá, a gente vai ter que dar pause também pra desbugar, será? Vamos tentar nós dar pause Não tem a pause? Não Foi Viu? A gente teve que desbugar a partida pros caras Isso aí é glitch, velho Os caras já sabiam dessa malandragem Mas não despausou? Aham, agora tá dando tempo ali É, mas agora tá com tempo A gente tava no 0-0 bugado ali Aqui tá 40 bugado Não, tá 40 Lá em cima tá 40 bugado Não, é embaixo Mas lá em cima não mexe Lá em cima não mexe É embaixo ali Mas embaixo parou Aqui tá em 30 Mas se acabar esses 30 e começar os 40 ali de baixo Eu vou ficar triste Não, comecei Eu acho que os caras da pausa Tipo, no exato momento que acaba o freeze time Mbuga parado Deve ter algum glitch assim Ah, acho que os caras fizeram sem quebra É, show 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 E eles fizeram a gente gastar um pause também É, a gente não vai usar, né Tá tapetando? Como é que é algo esse tapete? Espera aí Bora, bora que o meio não tava dando certo mesmo nas últimas Eu tenho um bang pra fazer chamina é, Balito Vou bangar, pode entrar direto Eu tenho um embaixo Snipe um Ah, cogo, cogo Ih, cogo Tava smokado Nossa, não enxerguei o cara Ah, aí, body shot Ah, olha isso É, tinha que entrar na smoke e tudo ali Eu já tava dentro, trocando com o cara Hit Hit É um miado aí Caiu Caiu de novo Ah, aquele ali caiu Ali eu já tava trocando com o cara Ele podia até entrar no smoke chat O cara foi com 20 de vida Ah, mas tá todo bugado agora o bagulho Nem os números não aparecem Já tão nos irritando, já tão catimbando o jogo Se eu pixo o corpo do cara, o cara não sabe porquê Tão perdendo a pegada Se quiser fazer pro nip aí, eu vou esmocar a xuxa de novo Só não tem o bagulho Só não tem o bagulho só Onde que vai? Talvez uma cachuxa ali Vamos tentar fazer pro nip Diretaço ou não? Nossa, o cara tá caindo tudo, mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu A partida tá nojenta Assisti ter fudido Pra ficar caindo a internet O que que vai fazer que eu não prestei atenção? Calma, calma Vou esmocar a xuxa aqui Parece pro nip Vocês vão entrar meio? O que que vai fazer? Ih, deram o cara já É, sem smoke não foi boa não Desmocar, não foi minha não A minha caiu agora Ah, aquela é dele, aquela é dele Nossa, um show aí Caralho Mais um, mais um Pra direita Boa Fora que só deve ter um FCT Tem um no meio lá O Shard vai pegar o meio Quem que o smoke cê tem de volta então? Calma, calma, calma Que o Shard vai pegar Bom, vamo lá Tá B último, certeza Nossa, o Shox matou com um de vida, velho Um de cadeira Hahaha Usava matar um, né? Tava zeradinho Ah, vou seguir com essa mech 10 aqui Que se foda Daqui um pouco vai abandonar o game Daqui um pouco vai abandonar o game Vamo jogar focado que os cara, a lobby dos cara deve ao alto, mano Esse jogo é difícil Mesmo os cara caindo O cara se apagou na mão na sua mão, sabe? Tá indo me dando, vai aguentando Olha a HA que eu tomei Esporquei CT, Shox Peguei um Esporquei CT, quer entrar bom? Vamo 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 Vai pro bomb Peguei Tô com certeza Tô cego Pode vir galera Mais um aqui avançado Nossa, eu não vi Tá na banana Tem dois pra B, mas eu dominei o 3D Tem no 3D aí Shox Tem na boca Tem um aí pra banana Tava pelo menos Pode ter passado pra piscina aí guys Ah não, não passou não Tem um CT certeza É, tem um CT Bombe não? Pode ter em qualquer lugar agora Bombe não, bombe não, tá no CT Ah, só o cara travou, tu viu esse teleporte? Entrou no 3D Calma aí Dá tempo de virar pra aí, esse é 4K Cadê isso? Atrás Tava lá também Mano Mano, bizarro do céu O cara teleportou na minha tela ali Véi, com 20 de ping ele tá teleportando É, tem coisa errada com esses caras aí Eles devem estar com choque Com choque Com choque Com choque Quer de modo chucha? Falei bizarro Abriu MEI aqui Tá, só o rápido Camper Mano, meu Deus, meu sonho azarado Nossa, meu ping também tá uma bosta Tem scout carro aí 3D 6D 2 2 2 Mais um mais um Não vai não Eu não sei, eu não vi Eu só vi que aconteceu A a floreira A areia morto no muro eu morri de lábio eu nem vi de onde quando me matou só sei que tava no xuxa eu nem vi o cara não sei porque que entrou assim mano precisava entrar assim não aí eu entrei para treinar quando eu vi que matou um ali eu falei vai entrar junto para treinar o outro aqui ó só que ninguém deu do cara todo mundo entrou meio para tentar matar o cara e o cara tava no avançado na janela eu tava cego mano mais um mais um velho tô preso aqui já de tempo que tá na janela peguei boa dá para ganhar é um b mano pelo menos tem arma que se quiser pegar tem coach aqui já pegou já fica fica tapete fica tapete não avisa olhando se ele não tá o xuxa eu vou ficar escondidinho xox cuidado costa aí só eu vou ficar escondido cuidado costa aí só também eu não tô vendo xoxa o que eu tô com 4 balas e eu não vi que eu tava com 4 balas E aí, o cara entrou de costas É que eu quero surpreender pegar ele no click ali, né Surpreendeu Ah, não fizeram nada na B, velho Explodiu, cara Pegamos um B aqui Os caras vão andar É da pistol só, hein E aí, nem pichocos Vamos ser cadê Eu vou botar o peru ali Tem um CT aqui Vamos entrar, velho? Nada aqui, acho que é de minha Não, tinha um areia, peguei areia Deve ter um bomb aqui, mano Cemitério, um Peguei Vai ter em bíblia, viu, M Que eu passei aqui Peguei o Loteca Limpou o bomb? Cê tá aqui Cimento Nossa, minha gaeta é 82 do cara, né A minha atirou... Ah, nem sei 90 eu tirei do cara Imagina, velho Vamos lá, meu amigo Vamos fazer o Atropelo-B? Atropelo-No Tu é longe, Gua Então não, vamos, Loteca vai Atropelo-B? Los."Blox-Blox! Los."Blox! 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 Vaio! Atropelo-Blox! Mano mas Modi Tem uma atropelo-Blox! Eu estou atropelando a%a luz Atropelo-Blox! 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 Peguei um... Atropelo-Blox! Limpou-Blox! é, acho que os caras achou aqui é, eles taquearam mesmo tem CT já tem que usar aqui? não precisa não eu te ajudo aqui, baito pra cê to morto o tigero ta viajando em cima da fonte planta essa bagaça ai tigero o tigis caiu? foi muito lagado ai me sacanearam não ia plantar, não tive que fazer alguma coisa tinha que ser troll deixar faltar um segundo pra plantar olha a fome dos dois ali na saída da smoke, olha a fome neles ah não, é um morto aqui nossa, é só nojento vou ruxar os caras foda-se bom cês olharam o cimento ali do trazer? não tem nada tudo aqui, relax olhei tudo não olhei, nem olharei se eu não olhei é dentro do bom de olhar escurinho né tá tudo parei o tapete mano calma, eaglezinho aqui ele vai explodir nossa, cadê esses caras? meu deus do céu isso mas da onde que eu morro? nossa cara brota e o cara pegou a ca vei ah boa chat tem que ser comigo né vei cara internet tá uma bosta agora vamo ver se agora estabilizou os cara gosta de bangar pra comer janelão aí, fica ligado fiz isso ó tô fudida tem um puffabotim que eu escutei tem um xuxu aqui também recuo não tá esmocado o meia não consigo te ajudar eu tô esmocado o xuxu também só esperando o esmoco acabar manguei meio fica no fabota hein chat ó chat fica chorando ele sair hahaha o cara não saiu tá recuado na b tem bang choques pegou ah tem mais um xuxa por que pariu esses caras vei da b na base aqui tá tomando barra tinha um do nip lá que trocou com o chat pode ter rodado bomb já o que? bom b tá aqui viajir cara só jogar junto vei 3x3 é só escolher um bom o nenê tá entrando b no shield ah triplo de alto e o outro tá no pezinho na floreira 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 19 segundos subiu o 3x3 ai vai dar uma bombada na cara do cara vai dar uma bombada na cara do cara o cara deu back a b muito rápido hein não eles erramo o timer ali pra variar de novo e sabe o que que se eles fizeram errado esmocar CT e alarmar a entrada o negocio de entrar atrasado assim e entrar na bala e o que? quero drop o negocio de entrar atrasado assim o bomba é entrar na bala vei ninguém smoca mais pra entrar que nem a gente ganha up é a todo lugar la sem ser longe o up ta nossa nossa ta de alpha ali no caixão? no vamo fazer uma entrada b acho que não ele já viu bastante gente aqui vamo fazer uma entrada e não é 5 vamo fazer eles gastar a bomba vamo fazer eles gastar a bomba um entrou o campanário tá vamo fazer barulho como se estivesse voltando e vamo entrar na bala ah agora vai bang bang por cima tem alp la tem bank caixão 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 o alp ta caixão ta cego ta cego ta cego de novo uma lenha uma lenha uma lenha uma lenha uma lenha uma lenha eu to falando faz tempo tipo já foi uns 10 segundos assim ah mentira ta comendo 3z um chix é vacilo assim é eu não precisava ter comido o cara sem ter formato e o o o o o Terroristas ganham! Vamos lá! Vamos para eles! Eu bango a antena pra tu comer, cuidado pra tu avançar Quer bang? Tá aqui, tá aqui, tá aqui Quer bang? Quero Espera aí que eu vou bangar de trás Agora descada, agora descada Botou a vaga aqui A tigera caiu? Tem um alp e um cimento aí, chefe, cuidado Aqui, aqui Acho que o tigera caiu Nossa, quase peguei ele Acho que tem cimento ainda, hein Quer pegar um pé? Cuidado com o C4 Cuidado com o C4 Quer pegar um pé aqui? Acho que não precisa Tinha alp e nip Acho que não é Vamos juntar com os caras lá Onde ele? Voltou pro arco Acho que o tigas caiu O tigas caiu Voltou pro arco, tinha um alp aí no nip Bora, bora Vamos acelerar essa Que porra de bang que foi essa? Foi mal, mano O cara fez uma bang Que não deu pra ajudar Ah, tá A biblioteca de alp Se eu soubesse que não tinha ninguém em areia Nem dava cara pra mim Nem sabia que tinha Valeu Aliás, espera dar um segundo pra dar um ponto pausa Pode ser que nem ele Vamos usar o glitch Ué, era só eu Era só um A gente tinha dado pausa Eu não dei pausa Eu dei pausa Achando que esse é o primeiro Fazer um pistolete Acho que podia, né A gente perdeu 3 Pra tentar até acelerar aí Uma B Ou tapete Não sei Peguei uma bangzinha Se quiser fazer em cima do muro Se eu não me engano Os caras não tão monotovando De começo de round Mas eu vou comprar mais novo Pra te ajudar Uhum Capaz de eu passar Eu tô aqui pra gente Ah não Vou te travar Mas é uma patineta A, B É isso? Ah não Tá Eu vou chegar fazendo aquela bang da madeira ali, mano Que é a perfeitinha Que eu quero fazer um chope Nossa, até o bot nos travou Passou rápido na janela Já viu o QB Já viu o QB Ah, mandando, mandando, mandando CT, CT de AWP Passou um nas costas Passou um nas costas Nas costas Dois, eu acho Não, um só Nossa, olha a bang que o cara faz Dois Dois banana Paguei, paguei, choques Nossa, eu me enjudeu Tô com você Dois banana Peguei, peguei Ai Mais um banana Boa Meu CT, um, dois CT Um, dois CT Nossa O foda é que eu tava de AWP ali, chat Eu achei que tu ia abrir pra puxar Você falou, tá aqui, tá aqui, tá aqui Eu vou pegar pra te ajudar, tá ligado Eu achei que os caras tavam te comendo ali na boca Mas eu achei que tu ia abrir de tech 9 Pra puxar as miras deles, tá ligado Porque os caras ficaram estrafando pra minha AWP ali Alguém vai puxar a AWP aí? Eu ia Você quer? Vamos nos dois O cara tá passando pulando pro campo ali Vai morrer Vou pegar o banana Os caras dominam banana sem molotovar e nada Eles nem dominam a banana Dominavam então Ah, passou o meio, passou o meio Passou o meio, passou o meio Ah, aí Não aparece na mira aqui, ô, Baleto Ajuda meio O AWP é cravado o meio Pegamos um B aqui O cara comeu o meio aí, mano Nice Boa Consegui nipar, M? Deve ter um pareia, mano E um B Tem banho que... C4 Não, não Pera, pera que o M tá nipando Pera de jogar O M tá CT já Vou pegar a informação CT 3Z É, outra 3Z, outra tripla Sem fim Ali Boa, pegou Boa, pegou Cuidado, eu não vi 3B Vai guardar Nossa, tava CT Correu? Correu, eu acho Vamos fudir de grana, hein Cuidado Tá, tá areia Buraco da areia Que golaço do Arturo do Bragantino agora eu tava vendo aqui, velho Ele é da puta, velho Se ele é da puta vira o Messi contra o São Paulo Sempre Eu ia dizer que não é azar, mano É, acerto nunca mais Tem um pro Fabotinho aqui avançado Cara, eu acho que tem dois do Fabotinho, hein Tá esmocar do meio, velho Não consigo me ajudar Banana Banana no tapete Deve ter visto antes Tá, e a tua que tá abrindo o Scorpion na banana? Eu Eu pra areia o cara daqui Eu vou moca a nip, tá? Não vi nada nip, é outra Fabotinho Ah, você é quatro Nossa, uma boss Tem banho fazendo essa smoke aqui? Não Eu tenho, eu tenho Banha essa smoke pra mim aqui que eu vou dominar o nip pra nós Tem um arco, me viu passar Ai meu Deus, o Cs minizou Tem um dando bom, viu Tá na área aí, velho Já abri a área, não tem nada Não, peguei do bom Acho que tá nem smoke aí Não, acho que não Acho que era o três mesmo Tem um game já? É O cara do ar Tô olhando só a passagem O cara do ar que evaporou, velho Ficou com medo Pode ter tapete Ah, olha esse lixo Ficou o tempo todo esperando Cagadeu Não quer ganhar, né Não quer tentar ganhar o round Ficou Ficou Eu morri, velho Tu falou tudo, Tix Não quer ganhar o round Se ele quisesse ganhar Ele teria tentado me matar muito antes ali O time dele, o time dele entrou o xuxa Ele ficou parado a base Nossa, ficou com um 15 Pois não, demais Tirei 60 Eu tenho, velho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Tenho mais um, hein? Alguém pegou minha AWP Só, pô Dropei no chão Quebramos ele, spy, hein? Então eco agora Cuidado do rush mail É, tudo Olha o seu campo Tem mais um, tem mais um, tem mais um Eco, eco, eco Moloto, eu tô vendo a saída do campo aí Tem cimento aqui, certeza E aí, tapete, tá? Eu tenho bang mail, Shox Ah, tá no campanário Sabia que ele tava dentro do campanário Tem um xuxa Tem um xuxa Tem um xuxa Tem um xuxa Ele, ele tá no campo ainda? Não Não, eu tenho um xuxa Não sei, né, meu? Ô, Tix Ô, Tix Ô, Tix Toma, truxa As vezes acho que ia matar de novo Cara, o outro tava com a caixão, Tix Ele fez o bangueira É? Hum Tem um xuxa Tem um xuxa Tem um xuxa Nossa, pegou mais um xuxa Ô, Tix pegou o bicho É, é Tá, o último tá xuxa Bem miato Nossa, mano Minha bangue pegou na quina Do outro lado, velho O xuxa Filha da puta O xuxa O xuxa O xuxa O xuxa gostou da posição Acima da fonte Cara vai guardar Parece um bugio, né Não tem como, mano Esse xuxa aí Eu acho que a última vez que deu certo foi em 1993, né? 5B então, vai É por isso que vai dar certo Faço 5B com bug antena Sem xuxar Bom Já tô aqui, mano Espera os caras virem Já tem NF Já tem NF Já Avisa quando tiver banane que eu banco Ainda não Tem cara entrando no meio aqui Entrando é Vou passar virado É Não, os caras ruxaram lá Deixa o xuxa um Entrou Nip Quer ver Entrou dois Nip Peguei um Tem uma bug pra nós Nenê Quer? Ai, Smoker Ai, filha da puta Onde, onde, onde? Peguei, oi? Vou molotovar o bomb Calma aí Tem bomb Tem bomb Tem uma, ali Tem kill Tem helm Tem sim Tem cósmica que tem Ai, olha, cagada que vindo dá Tá nip Último tanip Eu te defuse no meio Alguém te defuse? É, eu lá no meio. Tá abrindo, tá abrindo. Nossa, deixei o cara com 28. Aí o cara entrou me dando uma bala ali, eu escutei ele vindo cota. Os dois defuso estavam meio. Vamos forçar que a gente ganha. Eu comprei a smoke pro meio se precisar. Tem uma antena aqui já. Eu tenho duas também. Se matar um, recua, mano. Ah, o cara abriu o scout. Nossa, muito sem noção, velho. Rescarvei, eu acho. É, vai ser B aqui já. Vai ser B, tá patinetando. Deve ter piscina aqui já. Tem smoke em meio. Entrou meio. Pode ter entrado pro Nip já. É, vai com a pedra B, vai com a pedra B. Nossa, piscina aqui. Entrou Nip na real, pra ver. É isso que eu falei, pode ter entrado Nip já. Mais um piscina. Piscina, piscina miado. Ah, vamos só dar a cabeça dele pra descendo, piscina miado. Ion tá na base. Boa. Não tá na base ainda. Olha, tava muito mental. Cara, o cara tá no Red Glitch ali. Só tá aparecendo a cara dele, eu tiro acerto e não pego na cabeça. Brincadeira. Red Glitch. Tem aqui aqui. Hahahaha. Qual que eu vai fazer? Banque a antena e quatro paredes. Eu vou colar na parede, ele cortou de Zeus. Só vai escutar o... Lança o tapetão. Deixa, vamos fazer uma arapuca, galera. Fica na parede na antena, o Chad fica avançado de Zeus. Aí ele vai matar um, os outros que vier vão tomar antena tomar. Mas eu fico aqui na posição antena. Isso mesmo, fica na posição antena. Deixa o Chad matar um. Tem nem barulho aqui, banana. É, tá com cheio de celular. Tapete, um. Dois. Dois tapetes. Que coisa chata. Não, 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 não. Fica aqui no... Fica aqui no carro, alguém. Dá uma beitada. Pra chegar em mim. Ah, tem um lane aqui. Cadera. Peguei. Mais um, mais um, mais um. Tem um? Tem um? Não, não, não. Não faz não. O cara ficou parado lá no meio. É. Tem a banca avançada, banana? Não. Deixa eu dizer o Zé. O cara vem aqui em mim. Tem uma caia lane depois pra vocês pegarem. Vou bangar uma pra distrair eles. Deploying flashbang. Padeira aqui em mim. Mano, eu nunca consegui ver porra nenhuma aí. É. Não, pei, Baleto. Drop. O cara ficou em choque. Deu um podinho. Ah, pô. Eu dropo uma off pra você me drop. Faça a coach. Tem mim. Quer ir aqui? Eu quero. É brincadeira em chat. É brincadeira, meu amigo. Tinha que ser de nível. Tem, meio rápida. Tô aqui, tô aqui. Tão os dois mandando aqui também, pelas bombas. Não entrou, não. Ah, não entrou, mas tem que entrar. Não sei, tem que entrar. Recoei Xuxa. É a Bang Shox? Pode bangar, pode logar. Antena ou a Jeep? Banga, banga, banga! Banguei, banguei. Ah, tu demorou muito, velho. Eu tomei Molotov um tempão. Eu não sabia o que você queria. Quando tu falou que ia bang. Aí, já fudeu. Tô indo lá. Machete, tem mais um. Ai, passou. Mas tô cego. É tudo lá? É. Pachão já. Tá dando a vida, viu? Pegou o C4 ali. Pegou o C4 ali. Você pegou a piscina? Acho que sim. Acho que o piscina tá avançando base aqui, mano. Tá ali. Pegou o 3. Tá pro Pilar ali. Pilar. Baixa, Adão. Se tu faz a bang ali no time antes da Molotov dos caras, eu ia matar os 3. Os 3 caras cego. Porque você sabia que bang que tu queria? Porque você fez aquela Molotov da... A Molotov. Sim. Mas os caras estavam tudo presos ali já na Molotov. Aí eu não sabia. Você queria antena. Você queria a Jeep. Pra tu ter uma ideia, os 3 cegou ali. Eu só morri porque eu fiquei com 10 de vida na Molotov. Essa bangada primeiro e perguntar depois, né? Não sabe qual é a bang, banga pra lua. Como é? Como é? Como é? Como é? Como é? Não foi mal, velho. Tô morreu. Dois snip. Dois snip. Tris snip. Tris snip. Nossa. Nossa, mano. Desespero, hein? Desespero. É um meia vida aí no nip. Acho que eles vão nipar. É. Tão nipando. Tão nipando. Mais um, pelo menos. Cuidando aí, M. Cuidando aí. Tão dentro do bomb. Tão dentro do bomb. Dois dentro do bomb. Escurinho, tripla cruzado. E o outro... É. Só tem dois vila. Corocina aí. O cara tava escurinho, tripla. Escurinho, tripla. Tô deslocado, mano. Esse cara é smoke aqui. Olha a posição desse jeito. Nossa, eu achando que o cara tá na tripla escondido, o cara tá belo. Olha a segunda vez. Esse cara me mata no kicha, velho. Ali... Ali podia entrar pontiletando aí mesmo. Precisava nem fazer um walk ali, velho. Os cara sabe que vai vir alguém no CT dele. Ai, que bom. Pegueira foi mal. O cara entrou muito rápido. Mas tu tirou a cara. É que eu tiro o cara normalmente ali. Quando eu vi o cara entrou. Pegar mais de perto ou choques? Essa? Ah, não sei, mano. Tá, o jogo tá difícil. Tão tomando de 11 a 9. Acho que é melhor jogar safe. Colete dá pra tentar levar um... Tem B. Tem B. Quer cruzar comigo do BTT? Eles vão me matar. Tu mata eles. Aqui já, na boca. Eu tô indo lá, mano. Os dois, três... Tem bang e boleto? Não. Tá vendo, tá vendo. Ah, smokeou a passagem. Nossa, o cara smokeou a passagem por Deus. Ah, que porra de smoke de finaleiro de round, velho. Ai, que bosta, velho. Quase que eu peguei. Isso é sério, mano. Que nojo, velho. Nossa, eu tava com a mira certinha pra pegar o cara pra passagem ali. Nunca ia esperar o cara fazer aquela smoke atrasada. Que nojo. Começam depois de Zina, vai dar um ninja. Tem-se-se. Descomplido. Tô, meu Deus. Tô, cara, velho. Desculpe. Empurido. Desculpe. Não. Mas não. Lembrem. aqui tá um pé no triplo aí chate, fazer diferente aí que o cara acho que são marotos a gente mora aqui a mão valeu já tem um avançado lá mano, olha isso, tá avançado o tapete cara eu dei flash não, tapete tem mais um tapete tapete os cara pode voltar a B ou larga o B aqui? pode voltar a B tem Xuxa, lá na cara nice acho que você roubou, cara tá no meio, tipo e no Xuxa? a banda do Xuxa roubou, tipo, muito nem desculpa tira em 91 é brincadeira né confia 3 H e banana nessa os cara tão alternando bomb, faz 3 H e banana tô sem tem o que me primeiro Xuxa tô sem também, sabe onde eu tava? caras eu dropei um o cara tão eco então, só lente na verdade tá virei Tigger deixei o nip oi? da setup ali? pode ser, pode ser onde que era mesmo? pixel? ah, é na... pá deixa que eu faça o molotov vai pra lá tô pronto aqui tá lendo tapete ou Xuxa? b**** faz choque só pra dar um clear e envia sua raiva tirando flashbang nossa, é lá dois entrando já eu já tava na frente da molotov mano eu vou bangar uma tudo lá, tudo lá os três passando dois piscina e um banana dois piscina e um banana pode confiar, tá tudo lá tá no caixão rotou eu tenho uma bang aí um escurinho banana piscina banana pilar e piscina pilar e piscina banana, banana banana, banana só tira o cara aí só tira boa, brilhou nossa, era falar banana tava saindo de piscina foi mal os caras deram muita sorte porque se não fizeram um barulho da banana aí tu falou pra dar o clear e o molotov já tinha passado três já eu preciso uma eu tenho drop piscina um segundo ali se eu tivesse feito o molotov antes tinha dado muito boa nosso setup ali eu fiz a bang e fui correr pra dentro do bomb e eu tava com a bang com a faca na mão com as caras entrando tá ligado e eu tô com a minha rede nossa entrou aqui nossa de novo ai fudeu caralho tô muito longe fudeu fudeu mesmo nossa mano que que os caras estão fazendo piscina eles vieram no AWP de novo na banana tem 3d tem 3d tem 3d tem 3d pera um AWP pegaram AWP tem mais um aqui tem mais um aqui o AWP deve estar tripla com certeza tem um banana com certeza hein tem um dentro de 3d um bdt um 3d e um tripla de AWP deve estar tripla de AWP e 3d o outro ó tripla de AWP e 3d o outro pode confiar tá mais aqui não um ah foi mal minha esse round ai mas os caras estão fazendo umas coisas imprevisíveis mas um mano deixa 2 cair vei tem uma banca ali só se quiser tentar pegar aquilo na antena avisa quando for fazer só que os caras estão vindo walk eles vão vim agora sai 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 vamos voltar o mid aqui mais luminada tem um pro tapete galera eu vou bêbado pode ir pode ir tem mais uma banana eliminada tem uma mel tem um no meio acho que eles vão lá mano olha que estão sem colete sem nada eu tenho colete mano o cara tá fazendo só barulho aqui na banana não tem na boca da B já é agora tá entrando tá chegando tá chegando se eu sou 6 eu aposto tudo B começa a rodar já time é como é amor? aposta B aposta B aposta B tá entrando tá entrando B tem uma piscina não tem uma piscina já fora Tigreza tem smoke base ou não? água o cara entrou mirando caixão ao invés de olhar pra mim eu miro assim também não base é que normalmente o cara fica preocupado com a tripla né mas por isso que eu não dei a cara pra saber que todo mundo ia estar mirando ali mano nossa vamo agora vamo 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 safe do safe é safe do safe não pergunto vale vai embora ele tá não dá pena a tripla lá eu vou falar tá tudo bem aqui e novo velho ó queimou na própria molotov Já fiquei esperto pelo da B Tomou com CT Entendo, entendo, entendo Entendo, entendo Chega bangando o baleto Eu não tenho, mano Molotov, molotov Nossa, muito cego Ah, mano Como é que eu fiquei cego com a bang do cara Boa, mais um piscina Dois piscinas, dois piscinas bem miado Mais um miado Mais um piscina Piscina, piscina Boa Matou, matou Tá chegando o outro da banana Pode ir, pode ir, Tigris Pode ir, pode ir Tá lá na boca Sai quatro, tá B já Ah, mano, olha isso, velho Espera o Chicks, espera o Chicks O Chicks tá nas costas Boa Tem AWP, não? Acho que não Eu tenho um drop, mano Eu dropo aqui, Shed Porque o Shed é mais recómodo que eu Vocês brilharam A casinha é minha, a casinha é minha Eles brilharam ali na B No back e o Shed ali O Shed ali O Shed ali Deu a segurada que precisava Senão a gente cair Aquela bang que me cegou ali naquela posinha ali, o Shed Não sei como, cara Porque eu fiquei atraso Aquela bang que eu faço é do barril ali, hein? Da Nip É, eu acho que não tem nada Campa, dominou Campa, Ness Bangou B aqui Bangou duas B É, então tenta fazer barulho B, é, entra A, mano Ó, tem aqui Tem os molotov pra dominar Tá aqui, tá aqui, tá aqui Manda tudo aqui, mano Manda tudo aqui, mano Manda tudo aqui, mano É, tira a toa isso aí Também tô achando, mano Não morre, mano Dois aqui Vai ser aqui, mano Vai ser aqui, mano Nossa, me viu Tira, 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 tira Tô bem tentando Vem, Baleta Vem, Baleta O Baleta Vem, Baleta Meu Deus, velho Eu não mato esses caras, velho Eu tirei 90 de 3, nego Aí, velho Fazer a HE, mata todo mundo Vai ser 4 elásticos Pelo amor de Deus Só mil esses caras, velho 32 assistentes Vou ter mais assistência que kill Se alguém puder deu pra fazer o favor Eu despeço Só tem mendigo aqui, velho Isso é louco Pelo amor de Deus, velho 14 assist, velho Os caras só tomam 90 90, 90, 90, 90 É famoso PH Guns É, esses 33 kills aí 20 foi o que eu te dei PH Guns Cara, agora vai ser pra ar, mano Ó, pro meio Boa Boa, caralho Boa, tigueira Nem olhei, mano Só vi os caras entrando Era sempre o deles? Cara Não Onde do jogo, hein? Tem que ter esse pendinho Porra, eu chamei Ah, tô brincando Onde do jogo, cara Eu chamei Contigo, meteria uma dessa Vou meter um HE Vou meter um HE Aqui Eu não, tô com um portátil Não entrou Não entrou Não entrou Não entrou Relaxo Vou botar um Vou guardar molotov Com anti-hush Quando eles desmocar Vou molotov Vou ir com a mic Tem um aqui Ah, só um cara Ah, tá bom Ai, fodeu Como que o cara Entra dando essa bala Tem um PDV Vamos lá, galera Será que tem tripla? Deve ter, né? Alguma meada? Tem um dentro do 3D Peguei uma banana Tem um pro caixão ali A ETSD não tem, galera Caixão Vai É, tinha Fiquei esse que tinha um ali Peguei outro aqui Caixão Um e o outro tá na tripla Eu acho Boa, caixão Linha da linha da esquerda Pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda Ah, já era, já era, já era Já era, já era, já era O que você não viu? Não dá tempo Não dá? Nossa, foi Meu Deus Como é que você não escutou a C4? Tinha A adrenalina ali Uuuh Ah, vocês ainda falaram já era, né? Ah, também não fala isso Não, não Já era Já era porque matou todo mundo Mas os cara tava a C4 Até por isso que eu tava na esquerda ali Duas pra cima Que susto Tá bom, tá bom Vai Vai recuperar um round e quase tudo O Cuxox não se mexe agora Meu Deus e não fica gostado, mano Tu já viu o jeito que eles pegam, né? Eu vou pegar do caixão agora de AWP Agora se eles verem no AWP Agora eles vão se fuder na minha Bastante MEF Eu não sei porque eu não pensei nisso antes Eu vou pegar do caixão agora de AWP Campa 1 Eu vim abrindo no AWP agora, lixo Bombala no Campa tem meio Tem Quer rodar lá, chefe? Só pra fazer aquela monotória Tem aqui, galera Xuxa tem Confia lá, eu tô de AWP aqui e eu seguro Vai pegar a NIP ou a baleta Acho que o meio é deles Carroça, a baleta não aparece Fudeu, tomou a flash na cara Tomou Ah, eu tava tentando já NIP 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 Ô, nipou? Não, era 4 Xuxa Acho que o NIP Ó, tapete 1 Tapete 1? Acho que o NIP, velho É um punip e um tapete Tá no NIP Boa, tapete 1 Boa, GG caralho Boa, mano Nice, nice, nice Valeu, velho Que milagre não ir para o AT, né? A gente gosta de dificultar os games Mas é que chegou no round 14 e eles falaram Vamos jogar 6 Todo mundo respeitou Jogou direitinho Mas cara, eles jogaram de um jeito que Pá, nunca nenhum time joga contra nós assim De abrir sem bomba, sem nada Só na bala ali, surpreendendo O cara pegava uns times muito bons, velho Eles não tinham medo É Os cara pegava a gente com bomba na mão E... Te surpreendia É como os outros 60 Eu não sei porque que eu não fiquei cravado de up do caixão Desde o começo ali Porque teria feito a festa Vai ter saideira? Ou não? Vou Duas Jogo até duas também Que idiota Não, duas eu não jogo não Vou jogar mais um Ai sim Eu preciso fazer no tempo amanhã tudo o que eu não fiz hoje Tô com fome Eu perdi os pontos da vertigo Também tô com fome Não tem nada pra petiscar em casa Ah, será que eu ainda tenho amendoim, cara? Vamos ver se ainda tem amendoim Acho que não tem Eu tô com fome Mas... Eu voltei pra dieta Eu voltei pra dieta Mas será que o amendoim faz mal? Eu vou? É Eu vou deixar você aceitar a partida aí Vou lá pegar um bagulho Ver se tem algum bagulho Eu queria banana mas não tem, velho Só o melete que é um... Não sustenta o cara Não, melete é... Só de tarde Vai ter que jantar, né, cara? Puta que pré-evento sensacional Convida essa vagabunda gamer aí Que risca A mina que participou do Mix Ladies Edition Ai ai Olha o Sony ali, ó Cheio dos... Que danina, ué É Time Omar Algo Anda Mal Tem o que foi lá, ó Aonde? Argentina de time Omar Algo Anda Mal Grande Omar É Grande Omar É Famos Omar Ronaldo Vegano Podia pegar aqueles cara da Vertigo, né? Ah, eles jogam o dia inteiro Deve estar dormindo agora Foto de Voz Hanno Ele devia estar jogando dentro das 2 da tarde É o que é só de argentino, chama Mit... Ai, agora subiu Se der, ele não vai reparar. Luke é o D2. Feliz o treino. É, pode ser. É, já tá pré-vetado? Ah, o cara veta o D2. Ah, tá ótimo. Vamos ter que jogar de rambo na nuke, né? Aquela nuke lá não valeu, foi muito fácil. Vou ver se tem alguma coisa pra mascar. Eu também vou fazer a mesma coisa, mas já tô conectando. Tá bom que não tem uma medalha, velho. Tá bom que não tem uma medalha, velho. Tchau, tchau. Amém. 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 Cadê? Esses caras vão ter aqueles xaropes que ficam indo montanha toda aonde. Mas já estão indo no aquecimento, né? É. Baixei aqui um amendoim de cebola e salsa, barulho. Puta vida. Vai sujar tudo o dedo aí, depois você não sabe porque que seu mouse não tá funcionando. Ah, tô comendo de colher pra não sujar. Puta colher, cara. Essa é nova pra mim. O cara veio mirado. Meu Jesus. Não dá pra ter paz no GC, mano. Eu tô comendo. Não dá pra ter paz no GC. 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 Entreguei o jogo. Eu também me entreguei, velho. Eu errei duas facadas nos cara. E tá bem que esse mapa aqui é sinônimo de tanto faz. Eu não sei, eu passei correndo e levei um, peguei, 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 o que que vamos fazer aqui? O cara do outro time gosteando. Conseguiu, não tem como não, não responde. Tá quase um round de delay, não tem como. Ah, se fuderam então. Muito cego. Tô muito cego também. Desceu. Paguei pra baixo. Quase matei o cara abaixo. Eu vou plantar. Fica quietinho. Já plantei. Saiu um dos ciclos indo pra terra. Vai entrar na terra. É o Miller. Na porta. Um rampa costa. Mas alguém tá quietinho. Ninguém é quietinho. Tô fazendo galera. O Eggers mano. Cadê vocês mano? O Eggers mano. Ah tem um terra, tem um terra aí, avisa. Tem porta. Cat, cat. Aí nós aí pegamos. Tira no ca... Pô. Só que pode, só que pode. Ah. Se não tiver defuso não ganha. Tem defuso. Que isso galera. Eu não entendi também. O básico. O básico. O básico. O básico é ficar um... Um cat. É o básico. A gente morri e avisei onde tava. Quando eu desci. Eu tinha dois cat. Ah. Respaul Furioso. Eu vou pegar um na. Com certeza. Mas não. Eu vou entrar. Eu vou deixar o Duto. Eu vou deixar o Duto. Ah eu não fui. Tix. Boa Tix. Tá morto a terra. Do lado do Duto. Tão querendo avançar aqui. Tá meado, tá meado. Boa. Boa, pegou fora. O C4 ficou aonde? Ih. Tá pra... É rampa. É rampa. É rampa pra suquete. Eu tenho uma smoke aqui. Embaixo do cat. Eu vou ter CB. Tá com a rampa. Tá pra rampa. Boa. 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 Eu tenho uma radio ali. Te cuzao. Em cima da casa é um. Tira. Nossa Em cima da casa Ah, meu pudeu Volta, volta, volta Eu nem vi a cima da casa, tava atrás do bomb Eu te smokei, eu te smokei Peguei, eu te smokei Ah, não sei, mano Porque eu tô smokeado aqui no pé Não, e se o meu retaque sobrou, tava atrás do bombear Ele não tava em cima da casa No início do round, ele tava em cima da casa Tá bom Pode, pode, pode Ele deve tá aqui, velho Faleceu casinha Cazinha, casinha, casinha Boa Tem AK na casinha Peguei já Dropa de volta? Tô sem grana Tem uma galinha, quer galinha? Eu aceito uma galinha Eu vou cair duto Eu vou cair duto Foda-se Já vai indo pra rampa vocês então Não, vou fora Eu vou ajudar Mangou fora aqui Peguei, fora Mais um fora Mais um fora Mais um fora Boa Nossa que bala O que aconteceu? Ué? Ué? Tinha no cu? O que aconteceu? Ué? Ué? Eu não acredito que essa nuke aqui vai ser tão ridícula quanto a outra. Ah, que pera... Começou, né? Agora vai dar graça, pelo menos. É história de derrota. Ah, ninguém fez, irmão. O Nenê desceu com a C4. O vermelho aqui. Ah, desci atrasado também. Nossa. Tem um na metrô já, tem um metrô, Nenê. Ah, velho. Tá no break, hein? Vai ir pro bomb pra defusar direto. Tá indo no break. Não, tá indo no shield, tá indo no shield. Ih, tá os dois. Um parte a dupla, um parte a dupla. E o outro tá no break. Ele não me viu. Passou um para o double. Tá defusando um. Tomou. Tomou. Ainda espetou os caras. Vou pegar um Narkin, confia. A porta tá muito ridícula de descer 2. Tudo ridícula. Não tem um lugar difícil. Olha, as ricas que os caras tão forçando hoje. Querem. Tão querendo. Nossa, o Chicks foi vindo aí. Nossa, nunca consigo expir. Ai, Chicks. Ah, como caga, velho. Nossa, cês tão... Cês tão morrendo. Cês tão morrendo. Cês tão morrendo. Cara fora, miado. Mais um. Deve ter miolo. Três balas no paint. C4 tá aí na porta. Pra mim é suficiente. Se cê é dude, cê planta B. Fácil. Fizicou. Tigueira vai enrolar sempre com três balas no paint. Esse é God. Esse aí tinha que ser dos meus. O cara deve tá aí dentro, Chicks. O cara deve tá aí dentro, Chicks. Nossa. Ele vai subir do outro molotov? Não, ele tá na... No cat lá. God. Ele vai subir. Ele vai subir. Ele vai subir. Ele vai subir. Eu montei uma molotov na C4 pra começar. Tá na bola. Nossa. Jogou muito. Deu aula. Tigueira. Tigueira. Com o que você aprendeu? Com o que você aprendeu? É, essa eu aprendi sozinha. Pode matar. Dropa aí, dropa aí. Quem tem dinheiro. Pedeu, pedeu, pedeu. O que é dele? O mais massa do round do Chicks foi que ele tava com três balas no paint e falou que não precisava de mais. Eu vou descer, eu vou descer. Eu nunca precisei de mais de três. Nossa, errei. Nossa, aí, pedeu. Nossa, errei. Cara, tem no miolo, tem no miolo, tem no miolo. Ai, meu Deus. Tem que matar vocês, senhoras, véi. Tava mirando no miolo, mas ele não chegou. Pelo amor de Deus, véi. Catch um. Catch um. Terra o outro. Peguei. Terra. Tem um terra. E o outro... O Catch eu peguei. 20 de life. Terra. É terra e o quê? Não sei. Uhum. Eu tenho uma molotov pra fazer terra e daí bango por cima e tu entra na casinha aí. Prepare aí. Pode estar em cima da casinha. Vou bangar. Banguei. Terra, tem um prazer. Errei. Você cyberponapa por super 71 multiplicatório. Eu comprei errado essa porra aí? Ah, que bosta Não, a base desprezada me agarril deixaram no chão da base Que dúvida Tô cego, tô cego fora, tô cego Tô cego de novo Caralho Tem um cima e um meado É um meado 10 pro 10 feita assim Cima da coisinha O rampa foi É o do ar? Cara boa O cara tá com 8 de vida e fica na terra lá Foda-se Eu achei que se joguinha ia ser mais difícil Não tem nenhum level 20 lá Eu achei que ia ser de boa Tem um 20 E três de T9 É... Não sei, eu não tô nem jogando Na real NUK é o nosso mapa mais forte É o mais forte do Tec Inferno É... Pronto Bombe em baixo Bombe em baixo Tem um fora Embaixo do Cat Desmotei Nenê Ah velho Ninguém tá olhando aí mano Tem um fora Caraca eu sou miolo mano Pode botar nas costas do Tec Inferno O Tec Inferno Foi o primeiro a morrer Tá plantado pra você Nossa Nossa Ó Os caras tem que ter sorte em uma também né Só a gente ter sorte não dá Três de T9 Três de T9 Três de T9 Três de T9 Mas mano eu tava olhando o rádio ele deve ter passado fora então pro miolo Ah ele tava fora Na porta agora Do rádio ele não veio eu tava olhando o rádio Não eu não entendo Não tem Passa pulando o rádio de elite queira Acabou o torrespa vai pegar o Cat aqui Eu passo pulando Você matou Beleza Tá um Tá O cara que acabou Come o meu milo Come o meu hat Come o meu hat O que o Nenê não foi plantar? O que você tá fazendo? Eu entendi que o Nenê tá esperando lá O que que eu tô esperando? Tô esperando o cara avançar pra mim e entrar no bomino Ata dominada desde o início do hot Eu sei que tá dando Eu tava na base e o cara matou dois na rampa Eu tava esperando o cara avançar E aí o Shox vem correndo Que nem a batata entra na mira do cara O Nenê deixou eu morrer pra matar ele Resumindo Tava esperando o cara avançar Entrou correndo Tá louco? Fiz uma bang fora ainda Fiz tu matar o cara fora ainda Não Não, você tava certo ali É meu O Shox que foi que deu uma batata lá pra morrer pro cara Tava esperando o cara ir avançar nessa mira né Eu só não matei os quatro na rampa e um se matou né Um pulou Se suicidou um Tira 86 Tira 86 do cara Eu vou matar o terra aqui Eu estou triste pois sou o único negativo Ué Essa ai tá É normal Eu não vou entrar quando eu tô comendo É que tu não comprou o negativo Eu até botei o amendoim pro lado Mas a negativo é de CT Eu quero ver se fazer Eu quero ver se fazer Entra de negativo Em cima da casa Boa Shox por favor Nossa o M cegado muito Eu to quei Shox Desci o Duto com a C4 de loucão Eu to em baixo aqui já Tava em cima na direita aí Em cima na direita Caiu Ah não acredito Desceu o Duto um e o outro ta na R ainda Guardaram Pegaram minha roupa ali Os caras vazaram Tem um em cima da casa E o outro foi pro secret eu acho Olha lá Tá fora Vou morrer foda-se Rádio ai 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 Eu bem tranquilo Ah os caras vão descer tudo do Duto Eu vou pegar na faca É eu tava com a faca na mão no Duto Esperando ele sim Não desceram? Deu pra baleto 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 Temos um AWP lá fora Deu pra baleto Deu pra baleto Deu pra baleto Deu pra baleto Que tu Weat Três minutos Opa! Quase! Baixão Dois minutos Quase! Não roubam C4 tá pra rampa ou tá pro meu? Porraço. Ah, tá ipinho. Tivesse falado, não ouvi. O primeiro round que os caras foram inteligentes, que o maluco ficou baitando pro outro matar no canteiro ali. Eu C4 tipinho que vou descer. Eu te fiz junto. Você quebra? Não, porque eu tô chegando aí. Eu quebro, eu quebro. É o bango lá na terra, pavé. Opa! Nossa, bangarinho. Nem pro dedo que eu não matei, véi. Nem pro dedo. Tá com 10 de vida aí. Nossa, cara em cima da casa. É do dono? Nossa, que c... Que isso? O outro tava na terra. Tem um 10 de vida. Ah, tem mais um ali. Meu Deus, que que tem dois caras ainda. Rampa. Tem um que desceu o cat pra rampa agora de AWP. O outro. O outro. Tá com 10 de vida, véi. Acho que tá os dois, véi. Planta pra onde, escondida, né? Tá os dois juntos. Nossa. Que nível que a gente tá jogando. Acabou. É, essa aí acabou. Depois disso aí acabou o jogo. Não precisa nem jogar mais. Pode desconectar. Pode. Pode AWP. Comprei até Zeus aqui. Quebra, quebra, quebra. Quebra a porta. Vou... Vou roxão de Zeus. Quebra a porta, quebra a porta. Nossa, me travou, véi. Tem um no galpão. Desculpa, dá uma gente ali. Ai, tomou. Cat. Ah, C4 deixaram pra trás. Ah, foda-se. Peguei um lá em cima, que eu não sei quem é que tomou. Botei um aqui em cima do Cat. Em cima do Cat? Foi pra rampa, foi pra rampa. Um foi rampa. Os caras devem estar achando que nós ia cheatar. Embaixo do Cat. Embaixo do Cat. E o outro tá rampa. Subiu o Cat, um. Tá rampa mesmo. Caiu. Oh, mó bala. Que bala. Pula, pula, pula. Nossa, bebida. Tá plantado pro terra. Não, defesa direto. Ah, tá lá. Achei que ele tá desse lado. Não, não é porque acabou que acabou. Nossa, quase ganhei ainda. Havia sido de P90 pelo terra, a gente já ganha. Vou dar pra vocês aqui, mano. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Grêmio. Grenade. Qualquer rampa. Acho que alguém caiu. Quem foi que caiu? Eu tô aí, mano. Eu fui responder um WhatsApp aqui. Deu nem pra comprar colete. Rampa e basquete. Dois de AWP. Opa, entrou. Entrou ali. Nossa, entrou porta e miolo. Os dois de AWP. Você tá de negra, viu? É, eu não sei o que choque você quer. Entendi por que não foi de negra. Qual vai ser? Um bom rádio. Rapidão. Rapidão. Todo, tudo lá, tudo lá. Tudo lá, tudo lá. Ai, fodeu. Atrás do bomba. Tinha um. E o outro, eu não sei. Não, deixa eu saber. Nossa, sem poder. Não. Caralho, 82. Vai, galera. Esse cara encostou. Só que você comprou Eagle, véi. Arrisca, arrisca. Vou dar um HS lá fora. Aparentemente, eu ziquei rolando. Miolo. Miolo tem. Tô certo. 3 miolo. 3 miolo. E aí Tá bom 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 Nossa essa MAC10 é cara hein mano Eu quero a MAC10 Ou eu quero Eu quero porra sacanagem Pegada secret Essa K legião de anubis aqui é muito massa Os caras não vão me importar de novo Vou ajudar o tigre Eu vou pegar do secret Ah mano o cara tá montanha E o miolo tá morto Come esse miolo Que tu mata ele Só tem um aí Tá no rádio um Só por um B já Ou tava pra base morto Base TR com certeza Por um B Por onde por fora Só pode estar fora Só pode estar fora Duto 1 Por mim guardar Não tem um morto lá Confia em vocês Tá na A ainda Tão Tão subindo cat Tá no ar condicionado ali Agafou mas ali Ar condicionado um deles Bota a porta Vai subir cat O que aconteceu Tem um cat e o outro não sabemos O outro tá morto É Isso Quase, quase, quase Quase, quase Ai faltou valeu Valeu E aí Eu vou forçar Vou forçar de novo É Eu vou na A aqui Vai na B lá alguém essa Eu vou porque eu tô praticamente sem ar Ah relaxa a gente não perde isso aqui nem fudendo Não Ó Tem montanha Passou fora Passou fora Passou fora Vai passar um secret Desce um Não, não passou Tô aqui Agora que caiu as montanhas Tem vários fora Vários fora Passou um Larguei B Larguei B Passou outro secret Passou secret Ah matou a smoke fora mano Como caga esse lixo Passou um secret viu Tem um na A aqui pela porta Cara se vocês avançassem o secret você surpreende Peguei C4A aqui O que secret C4A, C4A Tem um varando aqui o catch A me A desse do secret gente que tirei 60 dele Nossa, olha o jeito que o macaco entra C4A gente, eu tô avisando vocês Tá fora aí Escuta Bosta véi Tá os dois fora Tem dois meados aí esse par Tá os dois meados chat Tá um indo pro catch Tem dois no catch É um Pô Com o dado que ele pode ter ainda Tem um pra todos Nossa, eu não vi A gente quer dificultar Shady, não tem graça Ah, mas o Shady não viu o que o cara fez ali no secret O cara entrou que nem um papagaio ali né Faltou um atirado ali no x É gente, eu e o Valencia tava muito bem ali Mano, foi bizarro aquela play do cara Nunca vi ninguém entrando no secret daquela forma Nem eu Ainda mais do nada assim Sem a gente fazer um barulho Ainda acertei uma pedrada ainda Tem montanha Vai descer Tomou tiro na montanha Vários fora Passando vermelho Que risco Desceu um secret Tem um raid aqui só Peguei um Achei que tu não ia matar É, eu também O cara parou ali no meio Peguei outro Tem um raid aqui Esse quadro tá no ciclo Mas Eu acho que passou só dois, valeu Tem um em cima do terra Tem um em cima do terra Tem um em cima do terra E outro fora Caiu pra baixo do cat Um, o outro ficou vermelho Peguei Ah, tá possível Um ciclo É o do vermelho Tem um A Tem um A Tá Não sei como, mas tá dentro do bomb A Terra Eu vou descer Vai descer do outro aqui Vai descer Tu não tava olhando lá nene? Eu tomei uma bala ali Eu tomei uma bala ali Tinha um cara dando tiro em mim No rádio Achei que ele ia forçar Ruxizinho B Quem pilha? Vamo Eu vou completar a terra P90 Eu vou fora fazer o monotório Pra segurar eles costas Se eles virem fora Se eles virem fora Se eles virem as costas deles Não vai ter ninguém fora nesse Não vai ter ninguém fora nesse Ae, errei, valeu Beleza Mais um, mais um Abri a porta, eu vou pegar Montanha, montanha um Montanha um A punk Que que é a personagem? O que vocês fizeram comigo? Vocês são um cusão O cara ta base lá em choque O cara ta base parado Que nem uma Um Muito boa aí Achei de um cusão Me bangou e morri Molotovei né? Molotovei antes É, me molotovou Me bangou e eu morri Tá, pra você Vai adiantar lá Ô luco Vou puxar fora Pra acabar? Isso ai É o mínimo Eu fechei scout fora Ah Não é pra puxar fora? Ah Brincadeira de respawn Acabou Falou Tati Vai descer do outro ai mano Acho que vai descer Desceu, desceu Desceu não Desceu? Tem montanha Desceu mano Dois lenda Dois lenda Sou a embote Ticts lämbote Ganhando é B C4 ta pro Breaking Bad Ah x1 Desceu a luta Desceu a luta agora Os 2B Ai a C4 C4 não ta fora? Que que tamo fazendo? C4 é a B mano Eu só vi um perdeduto Nossa, o cara tá no secret Subiu o secret Vencei o secret Nossa, tira da mira do Shox Não tem como, mano, é isso Tá aqui, tá aqui, tá aqui na vermelha Vermelho Vermelho, Tix Foi Basté Já passou, né? Ah, passou, passou O Molotovar é muito frio da puta Montanha, essa altura A C4 tá na montanha, velho Nossa, ia ser muito engraçado Vocês não viram quando o Tix Deu duas balas na montanha, não foi? Sim, pensa em alguém que deve ter chorado Duas cabecinhas na montanha Eu dei dois tiros Uma das balas Era o C4 Ah, foi muito de trigo Aquela ali foi muito de trigo É, essa foi de cheatada Eu teria chorado muito Tem casinha, é, porta aí pra caralho Caiu pro terra É, o cara aí Passando fora aí, cara Pra baixo do cat Tá no vitro do cat Cuidado aí, cruzada Não tem mais ninguém no cat Pegou Era só um Tem uma no porta aí Peguei Tem mais um Nossa, peguei outro Nojento Peguei o meu ali Lá pro rádio Voltou base, eu acho Base, base Tem mira de teco ainda Tem mira de teco Ah, cara, vamos ter que jogar outra Essa partida foi ridícula Ridícula Não deu nem graça Nem a zica não funciona Agora com o pré-veto A gente não se fode mais A gente cagou de não ter feito isso Antes lá pra jogar vértica A gente tem que jogar sem pré-veto Só na sexta e no sábado Que daí é pra diversificar Pra jogar vários mapas mesmo Ué, hoje é um dia que a gente jogou Quatro mapas Vai ser o quinto mapa Não, a gente jogou Foi duas nuk Uma inferno E uma vértica É verdade Caralho, ele rendeu Nossa, estou a três pontos De subir pro level 20 Se não tivesse comido Amendoim Eu teria subido Se não tivesse comido Amendoim É bom Passei dos três mil Aqui Igual Com dois novecentos e vinte e cinco E o lobby tem aí, tá? Essa coisa já ficou uma boa God, God O Jade falou que ia dormir Mas eu gostei do God God E aí, manhã Quais são esses caras aqui? Já chama o Kendrick Lamar ali Já Esse estileno aí É um cara com um ponto nove Nossa, um level três e quatro vinte O level três O level três tá zero e treinta e sete Cadê? Mano, só tem um lobby Level dezessete Tá sempre formando ali Uma dezenove ali O Gustavo, o Ronaldo E o Rossetti também O Rossetti já vai fechar Fechou o Rossetti O Rossetti Eu não aceito, véi Tô medo de jogar, véi Ah, nossa Tô com foguinho Eles acham que o Nenê é Smurfett Não, tem... É uma Smurfett, meu, olha o meu KD, 080, não mata ninguém Fiz link e me chamou, joga uma GC.1 aqui Sim, veio também em mim Tô com uma longa 5 Pra metir, eu tô full E esse é bom jogar contra esses link que era do Sorts Eu não sei Mas vagabundo é que a Hermit de Shilly Menorzinho Essa galera brotou uma penca, viu, de lobby Maria Paz Vamos ver o Instagram do seu Maria Paz, vai aparecer o Benchim Nossa, olha esses caras Já vai apanhando, acho Bora, vai Bora, vai Ah, essa lobby aí vai dar ponto, 520 Não veta V2, não veta V2 Filha da puta Ah, só falta o do Anciente aí, foder O que que eu veta? Veta Nuck Ah não, é o Anciente Vai dar trem, vai dar trem Joga o Nuck de novo e não joga o Anciente Ainda mais que o doente argentino ainda Nossa Senhora Nossa, Nuck de novo Vocês querem me foder O M todo animado Joga, olha aqui de novo Ah, olha aqui de novo Tava na soja, né, mano Queria jogar até coisa É privado o Insta da Maria Paz Mas Anciente não dá Ainda mais se os moleque fica vendo o videozinho Vou adicionar Maria Paz no Insta Vou falar TV jogando CS É impossível Se eu for para La Paz Mas eu quero transar contas É Anciente, eu tava vindo Teve jogo do MIBR É do lobby ali também Do lobby atual? É Eu não vi que tinha vagabunda gamers Lobby atual Tem certeza, mas acho que era assim Não, não, não É do que ele Ah, não, era a outra Mas é do mesmo lobby desse que tu tá olhando, eu acho Mas que eu entrei direto no perfil dela Então tá, né, agora estamos sem amendoim Agora vamos concentrar no game Até porque o nível do game vai ser muito mais hard do que o último Agora eu já tô dando um selo anti-zika de qualidade Agora Pra vocês não reclamarem É, verdade, verdade Vocês é que são os 20 aí que me carregam O cara que vem em céu no armamento, ele merece a morte Ele e da família God, God, God God, God, God God, God, God God, God, God God, God God, God God é God, né Puts, o cara parou pela porta também Pelo Deus do céu Ah, não, mano, aí tá de piada Ah, deixa ali, você tem que ser o outro Um tá tecado, o outro não Tô que ficou vivo, tô fica etti com Tô ter que ter ganho Nossa Senhora, véi, que jogada bizarra do cara do CRB Nossa, o Vasco deu muita sorte O que jogou hoje? Não, não sei se é reprise aqui. Não é nem CRB, é confiança, basta ter confiança. A rampa. A rampa. Tem rampa aqui embaixo do catch. 2 embaixo do catch. Ai, eu fiquei. Boa, sobe, 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 sobe. Ai, eu fiquei. Não. Ah, C4. Não sei o que vai pegar. Tá na rampa 1. Rampa, rampa. Tem que ir, mano. Rampa, aí. Mano, não dá pra ser C4. Vai dar terra, raparito. Eu deixei um com 10 de vida na porta aqui. Eu estou gravando. Eu tenho o vidro. E o outro? Tá ligado. Me entrou. Tá na frente um do outro. Valeu, tem uma minha aqui, eu não vi que eu tava com C4, atirei o 87 do cara ainda A gente não pode entrar desligado que nem no último jogo esse aí, a gente vai ter que consertar, vai ser um jogo difícil Vai fazer a cabeça? Vai ser um pistol? Vai forçar, vai forçar Vai forçar? Perce Vai forçar que eu vou pegar um na aqui já Começou, 5x4 Vai ser fora aqui, choques Ué, eu tô indo de scout fora também, montanha Fica da puta, avançou casinha Mais aqui de puta Cuidado, mano Galil na casinha Tem dois randos, puxou dois randos Tá no miudo, miudo, 2 miudo Mano, calma aí que eu vou subir A porta, porta, porta Eu tô escutando coisa que não é pra escutar, velho É Valeu, tu falou dois miolos, não tinha como ter duto É, eu também Eu escutei isso que eu falo Eu ouvi o cara Ah, mano, como assim? O cara tava com 10, era só dar um tiro Eles me deixaram sozinho no miolo ali Já cá Eu tento descer aqui se quiser Dá C4 aí, Baleto Achei que a gente já formou um pouco ali Podia esperar o subquete Aqui tem entrada, mano Os cara ruxaram o miolo, o, 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 choques Tem entrada lá Ah, me va Ah, mano Que isso Ah, o cara entrou mirando pra porta, hein Terra 1 Terra 1 Tô folgado, hein, mano Tá, agora é nóis Os cara tão desrespeitando pelos nossos level Vamo... Eu vou forçar uma AWP aqui Eles vão continuar ruxando, eu acho Tentar fazer uma play da porta Aqui, não joga nada a porta, não Não me dá certo É 4 Vermelho Comeu Pela direita Aí Peguei Calma o jogo, calma o jogo Boa, calma o terra Preixa 3 Tendê vai pegar o terra Nossa, terra fugiu Lá do DUT É, DUT invertido Aham, tá Foi o BOMB BOMB, eu acho Foi pro BOMB, eu acho É, DUT invertido, não É, teve BOMB Tem essa caixinha nessa frente, o, choques, também Ah, tá de ALP Cat, de ALP Terra Cat e terra E BOMB O cara me adicionou aqui pra xingar Ah, como é que o cara tá de ALP no Cat Vai comprar de novo? Não Vamos fazer Vamos fazer umas smoke fora desse secret Bora Faz um pistolete aí Espera a smoke sair Espera a smoke, Chicks Espera a smoke O cara é dentro do, do galpão Nossa, meu Meu galpão, terra, tô dando suporte Ah, eu vi que o cara abre, velho Ah, deixa aí, velho Ah, tu parou? Não dá pra parar ali Não dá pra parar ali Não dá pra parar ali a entrada do bagulho Eu peguei, peguei o cara e ia recuar, velho O Chicks foi te ajudar, ele ficou preso ali Mas eu vi os dois rampas Ele tem que passar porque eles ficam cravados ali Mas eu vi os dois rampas, velho Mas eu vi os dois rampas, velho A gente tava em dois também Mas tu passa pulando aí, eu tô planta, velho Não precisava nem trocar pros caras Tá os dois do brick dead aqui também A verdade eu gosto, baletinho Tem um banho, velho Aí, ó Quero saber Vai ter alguém por trás Mais alto lá Ou a gente acelera o jogo Ou A gente espera pro cara gastar atletário aí E depois entrar junto aí no lugar Passar fora foi bem ridículo O cara tá pegando o galpão, mano Eu vou matar ele aqui, pês, pô Quer pé, chat? Não, não, não Nossa, ele me travou, mano É um dialp, eu acho, na... Não tem medo, esses caras tão fazendo... Não, não vem os secret Boa Ah, tá galpão, Chixx Ah, mano, que time Fiquei duas horas mirando lá, boa Nossa, dois fora Dois fora Dois fora Entra, entra Tem dois fora, deve ter só um A Como é? Que livre Traz do bombe diablo Traz do bombe diablo Traz do bombe diablo Nossa Pô Um luto e um dois terra Ah, mas o cara também tá com uma liga Quem é que pega de dentro do bombe diablo, hein? Eles tinham escutado ali em cima Galera, vamo... Fazer nosso jogo e foda-se Nosso jogo é agressivo, véi Exato Pra A ou pra B? Vamo lá, banga... banga aqui em bolo, topa Ô, terra, hein? Valeu, Amy Catch um Gente... Meu amor de deus Catch Catch ainda? Morreu, morreu É, morreu DX1 Ah, me matou de cima, eu acho Morreu Pô Pega essa OPI se tiver caído Não vai Não vai Eu dropou uma aqui Dropei Alguém tem mais um? Ele é o top Acalma um pouco nesse Tomou Meio fodido Ele tava lá pro vermelho Ele tava lá pro vermelho Tem um em cima da casinha Caiu Tem um pra fora Passei secret Alp no terra Peguei a... Ah, um em cima da casinha Peguei um fora Em cima da casinha, em cima da casinha Acho que só tem um A em cima da casinha Duto, Duto, charge Cai e pode Do lado do Duto peguei Pegou o Duto Pegou o Duto Pegou o Duto Pegou dentro da casinha, é da B 2x1, 2x1 Vou plantar a praça Calma, calma Terra, 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 terra Vou fazer o Duto Vou fazer o Duto Vai gate Calma Calma Colete jogando Tá varando aqui em pé É, hein Boa, é isso Boa Pegar o Pinho Pegar Agora provavelmente vai com o deles, hein Não sei não Tem que up Eu Eu vou ver se eu pego um na A com o meu respawn Tô respawn também, eu vou tentar em terra então Joga o nosso jogo, esse jogo, os caras não são bicho papo não, velho Agora é o melhor respawn do jogo, se não pegar agora e não pega nunca mais Tem no terra Ai, Chico, sai isso Ah, em cima da casinha Pegou, pegou Mais um terra, mais um terra, mais um terra, mais um terra Terra Peguei terra É fora, fora Tá fora também Comeu Comeu Comeu, tá porra Boa Nossa, o cara não ficou nem em cima da casinha Ele foi em cima da caixa da casinha Olha Que cara Lixo Tem drop aí? Tem que Eles vão reforçar a A agora, hein Dava pra gente fazer um estouro rampa ali Vamos Mas rampa pra B mesmo, sabe Uhum BC rápido Isso aí Eu vou aqui Não joga nada perto não Come smoke, come smoke Não, a tabelada e uma... Nossa, a bala que eu to... Traz o dono, traz o dono da rampa, pega o rampa Saiu mano, ah... Não é isso Entrei da rápida Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar Vou plantar, vou plantar Olha a porta dupla, vem Boa Porta dupla Porta dupla Metro, metro Dois Dois, dois portas dupla Boa 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 Ah, acabou o meu spray Só isso, cara Não é bicho papo não, velho Ah, tô respausaço da porta aqui Na real, me dá se pode descer dupla Esse dupla Boa Nop chat Nop chat Cara, banga... banga... banga a terra ali, por favor Sim Eu to com respawn atrasado, veio por fora Boa, desci dupla com a C4 Tá nem smoke aí Zul, zul, zul Tô com o pulpo Tô com o pulpo Tô com o pulpo Tô com o pulpo Ah mano, como é que o cara roubou? Calma calma, valorize ele, valorize Calma, fala Calma Matou o defuser, o outro tá metrô Matou o defuser, o outro tá metrô Metrô, metrô, entrou bomb Só tem o hillb e tá metrô Entrou bomb Tá plantado pro lado do metrô, hein Mano, tipo, faltou um V casinha, mano. Pelo menos um tem que V casinha, senão fode tudo. Me dá drop, eu vou pegar o A. Não rolei, foi parcial. Esse pau tá bom pra adulto de novo fixo. Não, eu vou pegar o A. Pela casinha? Uhum. Nossa, eu ia ir pela casinha junto com o T. Tá, bagado o rádio aqui. Em cima, em cima da casinha, pegou? Pegou. Plantei pro Terra. Catch, catch, catch. Tô cego. E o Lemão. Ah, tem um Terra e outro fora. Um Terra e outro fora. Terra tava pra direita aí do Terra. Catch. Boa. Tá bom? Catch, né? Boa. Boa, velho. É isso, agora os caras já tão nos respeitando. Confia no Ruz de casinha que é sucesso. Vamos fazer rampa de novo? Vamos fazer rampa de novo? Não joga nada, porta. Tá, deixa só o chá de porta ali, de alf, e vamos fazer nós rampa ali. Do Ruz de miolo, velho. Do Ruz de miolo, velho. Eu vou molotovar a casinha. Nada rampa, velho. Tem um rampa, eu acho que desceu. Desce, 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 desce. Acho que um desceu rampa, menino. Smoke e molotovar tudo, hein? Smoke, smoke os pontos do mapa. Metrô, galera. Desceu tudo. Peguei metrô? Tem break in bed, tem break in bed. Smoke o break in aí, enquanto. Já dá rampa. Tão olhando rampa? Não. Tem rampa, tem rampa. Tô, tô. Peguei. Break in bed, um break in bed. Tem outro rampa. Peguei. Isso, me molotovar mesmo. Drop aí? Dropa. Já foi? Já droppou. Mano, provavelmente eles vão fazer o último. Com um pistolete, tá ligado? O que é secret nessa direto sem smoke? Vamos. Fica dois miolos. Vamos descer só em um ou dois, mano. Então, basta. Vou pegar o shed aqui. Vou bangar galpão. Olha. Olha aí. Não, deixa que eu olhe, velho. É melhor. Nossa, aí fica muito bem, mano. Pegou do terra, vambora. Já viga aí. Vou pegar o pão nas suas costas. Descute, eu tenho que pegar o pão nas suas costas. Um outro lado, um outro lado. Deixa eu aqui. Mais um. Pedro. O cara já tava mesmo. Porta tudo. Nossa, não. Eu vi. Eu tô. Esses caras tão malvendo. Dropa pra mim, dropa pra mim. Sirs também. Eles não fizeram eco não. Eu dropei, hein. Eu larguei uma K no chão aí também. Eu vou forçar a porta aqui. Tô atrasado. Tem catch. Um terra, tem um terra. Peguei rádio. Quer vir rádio? Bora, bora. Não, rádio. Rádio, tem dois lá. Pera, eu tô com essa e4, velho. Desceu o duto. Peraí que eu vou fazer uma play aqui. Vou entrar na própria smoke aqui. Vai ter ele. Terra, terra. Calma aí, calma, calma. Eu vou pegar o catch. É um terra, o outro vai estar pra B. Desceu o duto. Calma, subi. Cat, calma, calma. Na porta, né? Ai, é minha. Ai, é minha. Rolou, tô vendo aí o duto. Pode vim, pode vim. Coitou que tinha terra. Vou plantar nele. Não planta pro terra. Cuidado pro catch. Cuidado pro catch. Isso. Olha o catch, os caras são... Queimou, um queimou, dois queimou. Aonde? Queimou pra porta. Comeu. Ah, tá catch? Nossa, não falaram que o chat tava embaixo do catch? Passando alto, mano. Ai, vocês me fodem, mano. Não parei de olhar lá porque eu confiei. Boa, né? Boeira, muito bem. Vamos fazer o nosso 4A que eu acho que é a melhor pista que a gente tem. Vai. Vamos montar uma porta. Tô com o defuseado. Vamos lá, tava a casinha. Tô com o defuse também. Eu e o neném com o defuse. Eu não vou ter aquela bala aqui não. Se for aqui, eu vou descer lá. Tem fora, tem fora pra caralho. Tá. E que importa? Desceu o ciclo. Desceu o ciclo, você é quatro. Três ciclo. Três ciclis. Tá, já. Desce. Casinha é um. Casinha é um miado, miado, miado. Casinha é miado. Ah, pô, Deus. Demorou muito pra descer um ali, véi. Quando eu falei do ciclo, alguém tinha que descer. Vamos recuar. Rampa um. Boa. Um rampa. Tem duto ainda. O C4 tá onde? Onde é que tá o C4? O C4 tá aqui comigo. Tô indo. Vamos, C4. Boa. Mais um metro, eu acho, hein? Mais um metro. Não escutou ele? Fiz um, fiz um. Morreu. Snap. Nossa, deu pra escutar o cara pra caralho ali, chat. É. Eu não escutei não, mano. Vai forçar ou vai fazer o Epo? Eu forçaria. Eu forçaria o Rush Rádio, agora o 5. Ah, eu vou puxar mais C4 que eu pego um sempre. Vai fazer rádio? Eu tô fazendo rádio. Nossa, não travaram muito. Pula em cima da cabeça do cara. E fora aqui? Vi um fora. Vem pela A, João. Nossa, os caras parados. Que nem uns pinos. Nossa, o tiro não pega. Meu Deus. Aparta na smoke, meu idiota. O cara tá indo do B, eu acho. B, não. Acho que é A, não? É B. Nossa, os caras estão esperando. Eu tô tô agora. Tem dois rampas, pá, véi. Um ambiente de vida no máximo. Ah, olha onde é que tá o lixo. Eco, eco, eco. Ah, porque depois nós... Fazer a HZM, ó. Vamos jogar certinho. Achei que eu ia levar ele ali, Baleiro. Mas, moco. Eu também, véi. Puta que pariu. Vou jogar a grenade. Acho que é roxa de rádio, não? Vamos, realmente. 10 de vir da porta. Mas não entrou. Dominou o rádio, tá aqui embaixo do cat já. Nossa, tem cara atirando em mim. Meu Deus do céu, os caras pararam. Os pinos. Dois bombear. Dois pro terra. Tem um realm de P50 no cara, deve ser tirado 95 dele. Esse é o tremidinho de mira que você dá aí, ó. O cara ainda quer espelhar o game ainda no nosso armário. Eu vou adicionar pra xingar agora. Quem que te adicionou agora? Quem que te adicionou aquela vez? O Vitim ainda tá aqui. Quem que é o Vitim? Nossa ideia. Nossa bíblia. Olha esses aí. Horrível, hein. Eu adicionei o Arturo pra xingar. Que é o mais babaca. Que é o que você quer, pobre do caralho? Eu só mandei assim, dando a vida, lixo. Pausa o... Pausa a minha rola. No teu cu. O cara me xingou de preto. Vou tirar print e mandar pro Favio. O cara me xingou de preto. Desce alguém, mano. Alguém desceu? Já desci. Boa. Tem mais fora. É mais fora. Eu acho que foi pro Terra. Ah, entrou a casinha. Caralho, cadê? Porra, neném. Não dá pra deixar entrar a casinha assim, velho. Eu falei, eu tô miolo aqui, mano. Eu tenho o secret. Terra, velho. Falar que entrou Terra. Mas eu... Eu já tava no Terra, cara. Não dá pra largar. Esse é 4 que tá no... Na boca do Terra. Meu Deus, velho, eu acho. E no parter? Pegou a Alp. Nossa, eu tirei 94 do cara. Não dá pra deixar a casinha pros caras assim, velho. Tem que manter ali a posição, cara. Mas faz um... E aí eu fico olhando casinha e eu morro do Terra. Fico olhando terra já, cara. Era só... Mas então avisa, então. Se tava quieto, sei lá. E aí fora de novo. Várias montanhas. Tem um. Um rádio. Já desci, já. Já desci, já desci. Terra, entrou Terra. Caiu, caiu Terra. Terra. Nas suas costas. Nas suas costas. Secret. Nossa. Só larguei pro Arthur aqui no frente, que é o outro. Mais um ali fora. Não, galera. Vamos sem ter certeza. Vamos. Eu vou pegar uma... Cravar montanha nessa. Vamos. 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 E mais um montanha, mais um montanha, mais um montanha de up, montanha de up, montanha de up, tem rádio, tem rádio. Ok. Desci, 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 tomei bang, tomei bang, me rebei aqui, desci pra B. Onde cê tá, M? Dentro da casinha. Dentro da casinha, tá. Pode passar, o rampa é pro cat. Eu to olhando o cat. Onde é deles, comeu o rampa. Tu morreu, meu fora. Eu só vi um. A gente tem passado sequest? Não. Pegou. Tem cat. Mais um, mais um, mais um. Ah! Caiu, caiu o bomb, plantando. Ah. Nossa. Nossa, é isso, cara. Tá plantando atrás do bando? Tá plantando atrás. Boa, boa. Ah, os cara vem em dois no cat aí. Oh, que pariu. Esse jogo aqui tem que ficar pregado posição, mano. Os cara, são merda. Não. Porque não tá ficando ninguém nosso no cat, né? Eles abrem a porta ali, eu vou tentar pegar e jogar do secret. Cara, não tão abrindo a porta normalmente. Eles vão vir em mim agora, eu acho. Eu tô sem malotov, tá? Até melhor, porque daí tu não me tranca ali. Vou ter que jogar curto lá, velho. Porque eu tô de 12. Eu não vou olhar nada fora, Shox. Ah, vai lá, vai lá então. Vai lá. Casinha. Tem vários fora, vários fora. Já desceu. Acho que eu vou ajudar o Tiggs lá, mano. Não. Cheguei secret. Sozinho aqui. Um caiu terra, um caiu terra. O porta. Boa, Nanny. Terra, terra. Entrou terra, entrou terra. Um, pelo menos terra. Terra. Mais um terra. Mira comigo, mira comigo, mira comigo. Eu não tenho como, eu tô de 12. Tô só abertando. Na terra ainda, na boca do terra, Marito. Tu abrir, acho que tu mata. Pô. Pegou o C4. Ah, o C4 é aqui. Ficou fora. Ali também, 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 também. Tá no... No galpão, acho. É como tinha no meu corpo aí na direita, na esquerda aí. Eu acho que ele foi pro terra. Acho que ele foi pro terra. Tá no terra. Pegou o C4. Ah, que isso? Boa. Boa. Certeza, né, véi? É. Pegadinho de fudida também, véi. Nossa, tamo pop aí pra caralho. Foi a dropa uma aqui. Ele tirou 94 naquele chinelão do Arthur. Olha lá. Também tão pobre na plantada bomba. Ah, a gente ganha, ganha round. Ele tá sempre sem dinheiro, né, véi? Ele tá morrendo todo mundo. Tô cego. Tô cego. Pode ter entrado na casinha, tô cego. Tô cego. Tô cego, tô cego. Muito cego. Acho que tem no rádio. Toma, varado, lixo. Depois que eu aprendi que a Rambo vara a porta... Tá aí embaixo da casinha. Ah, valeu, pô. 3x1. 3x1, joga safe. Tá ligando casinha. Eu larguei rampa, viu? Dá porta, dá porta. Na smoke da porta. Pro duto aí, Tixx. Do lado do duto, tá? Pega cá, pega cá. Depois que eu aprendi que a Rambo vara a parede, galera, eu vi o cara indo com a parede, sentei o dedo na smoke e matei. Adorei essa play da Rambo, cara. Não sabia que ela tinha esse poder se vara a parede. Let's go, let's go. Ficou sem molotov, moleque. Eu vou fazer. Vai descer. Desceu, desceu, desceu. Desce quem tá B. Desce quem tá B também. Ah, o cara esperou com as faca, mano. Meu Deus. Já desce da B já pro bom B, né? É. O chat tá mirado. Mesmo com o Breaking Bad vai passar pra plantar atrás do bom. Tá no vidro. Tem um no vidro. Tem um 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 vidro, velho. Vídeo. Ficou uma eco. Ai, fodeu. Cara, se puder, ele ia fuzir direto, Tixx. Tá smokado. Metrou, metrou, metrou. Tem defuzir no corpo do Tixx aí. Pegou. Eu tenho. Eu tenho. Ah, C4 não tá aqui. Tem smoke, mano. Tem smoke, mano. Tem mais porta. Nossa, tô fudido aqui. Tem um DUTO. Tem um DUTO. Tem um DUTO. Dois DUTO. Três DUTO. Tá no B. 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 Boa. Tô aí, né? Tô no real, né? Tô no real mesmo. Eu não bom, tá? Morto. Eu tenho defuzir aqui. Eu não morto, eu não bom. Breaking Bad, né? Vai, Bill Shocks. Vamos matar esse cara. Bora, bora, bora. Um, dois, três, e... Vidro, eu acho. Acho que é vidro. Comem aí, comem aí. Boa, bochete. Freveu. O cara... O cara achou que a Molotov tava guardando o C4, mas... Se ele deu azar que... Ficou uma pontinha ali que salvou tudo depois. Se descer Secret, quem tá na B, pode descer que eu olhe mais do Cat daí. Beleza. Tu viu que eles tão forçando bastante DUTO, hein? A gente tem como ficar esperto nesse DUTO, hein? Pra ser Molotov, pra... Eu vou fazer Casinha. Tá lá um Casinha. O que é isso? Pode descer... Pode descer Secret. Não, não, mano. Eu nem tava pra descer. Tem montanha, tem fora. Rampa. Tem uma cara errada. Rampa correndo, cara. Mas pode descer. Rampa correndo, cara. Mas não desce. Não desceu, acho. Boa, Chase. Boa, Chase. Cuidado. Ah, entrou... Sei lá, Cat. Já falei? Pedra. Rampa. Ah, o cara entrou rampa e foi pro Cat, ninguém olhando. Ah, e faltou comunicação. Não, mano. Esse I will make, ele me varou sem eu aparecer, mano. Antes de eu aparecer, ele mutou. Esse I will make you cry. Ali na... Mas, mano, a gente vai ter que forçar, mano. A gente vai ter que forçar. Faltou comunicação nesse round. Eu achei que tinha alguém Cat ali, mano. Vamos ter que forçar. Que isso, cara? Que bala foi essa? Eu vou lá pela B, né? Se eles vão descer DUTO, eu vou ver se eu pego alguém lá. Vários fora. Vários fora. Boa, Chad. Brilhou. Ah, mais um rádio esperando. Rádio, rádio, rádio. Nossa, que lindo. Mas tem três. Mais um rádio. Tá indo miolo. Vamos lá, tá montando uma. Boa. O outro é o C4. Mais um miolo. 2x1 tá miolo. 2x1 tá miolo. Vai no off, Tixx. O cara pode lutar pra aí. Não tem Tixx. Boa! Caralho, jogaram muito. Não sei o que o Chad fez ali, mas... O Chad brilhando. Fez pedrada na cara desse zoom. Nossa, mesmo assim eu tô pobre. Meu Deus. Mesmo assim eu tô pobre. Eu vou forçar uma ramba aqui pra dar o próprio Chad. Não, não. Eu já comprei. Eu já comprei. Ok. Tá. Tão sem mola tobe de novo. Eles tão tobe aí, senão não é possível, cara. Mola tobe. Tão sem grenade. Fora de novo. Vários fora, vários fora, vários fora. Desceu o busto. Pode ter passado pro Cat? Ah, eles são citados, esse cara. Os dois fora, os dois fora. Os dois pro vermelho. Cara, peguei três de Rambo, hein. É de vocês. Isso também é life lá. Eu tô olhando se passar galpão. Melhor eu descer, né, mano? Mano, eu desci. Eu tô... 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 Eu tô preocupado. Ah, tá galpão. Olha lá. Olha o jeito que os caras abrem, cara. Isso é chitado. Vamos subir aqui. Tem um dentro da mob da Isle, outro tava aí no... Tem no ar, Baleto. Vamos lá, hein. Acho que o cara tá desesperando do Duto aí. Faz barulho do Duto. Ó, tá em cima da casinha, em cima da casinha, em cima da casinha. Boa. É, chitado. Os caras não tão, porque senão ele ia entrar a mirada do Baleto ali. É... É... É que eu acho que é o Make ou Cry ali que tá chitado. Não, é só ideia, mano. Nossa, eles tamo quebrado de novo, velho. Eu tenho drop. Eu tenho drop. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Nossa, eu brilhei de Rambo ali, matei três de Rambo. Eu dropo mais uma, o que acha? Ó... Eu preciso de uma. Bora, bora. Os caras subestimam a Rambo, ela é muito boa, velho. É, se o cara jogar paradinho... Bah, pelo dinheiro, ela é muito boa. Vai ser porta rápida, hein. Desceu, Duto. Desceu. Desci, hein. Já desceu. Um desceu, um desceu. Ó, C4 desceu, Duto. Cuidado que ele tá esperando o Duto. Ah, tá plantando B, plantando B. Não plantou, não plantou. Não plantou, não plantou. Pode ter do Rampa já. Tá. Boa. Tem Ampa. Vedro, 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 Vedro. Pegou. Vamos. Ampa último. Boa. Vamos, galera. Vamos, vamos, vamos. Ah, me salvou, Shadão. Boa. Tomei quebrado eles, né? Então, acho que não vai vir. Já tinha nego de Galil já nesse range. Eles vão plantar. Não avança aqui, né? Dá um save que é nosso. Tá tudo aqui. Eu vou botar uma porta. Eu vou botar uma porta. Eu vou botar um valeu, meu. Tem montanha? Eu tô morto, eu tô morto. Terra, terra. Ah, não matou. Tomou realme desde de vida. Ah. Boa. Mais dois paramos. Mais dois. Paramos por baixo do Cat 1. Tem vermelho voltando no Mioso. Tenho certeza que vai subir o ar-condicionado. Fica esperto. Ó, subiu. Cat 1. Um foi pro bombear. O do Cat foi pro bombear. Tem um mil do Cat. Tem mais do Cat. Foi. Ó, cal. Não, mas foi. Tinha um bobe, mas é que tinha dois, né? Dois fora. C4. Tentei engranado, né, Dolito? Fiz um. Tá feiquinho. Tinha que ser agitado, né? Eu achei que tu ia dar a volta no bomb, Bale. Ah, eu já tava ali próximo, velho. Tá bom, velho. Vamos aí. Ele tem dinheiro. Me lembra. Descentei que eles... Pai eles... Choques. Vem fora. Vem fora, chigs. Eu vou descer então. Eu vou descer. Tá passando. Tá passando. Eu não preciso descer então, né, Bale. Eu desci. Montanha 1, montanha 1. Desceram, desceram. Eu tô aqui. peguei um, tem dois tem vida, fora, fora peguei, peguei fora um break, um bad isso tá dentro do duto, tomou bala do duto caiu, foi pro break um foi pro break o bomb tomou o h na cara na esquerdinha na esquerdinha, na caixa azul na caixa azul, na esquerda ainda bem que tu deu a caixa, porque eu não escutei o cara ali acho que ele viu na tela do alguém precisa adorar? não, não tinha que ser a última partida demorado três anos nossa, errei, baleiro boa mais um, mais um miolo, 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 miolo nem apareci, tomei uma bala eu levei dois na porta e ainda deixei outro com dez, cara tem que segurar essa arma eu não entendi que que rolou ali cara, eu nem apareci lá em cima, lá e tomei uma bala troca os top pro Chiggs pode fazer sem super tempo dropei Chiggs valeu 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 tem só uma HE, viu, moleque tem montanha, tem montanha não, não pega daí, eu to pegando do galpão mais um, mais um, ajuda, ajuda, ajuda não consigo ajuda Chiggs não consigo, eu tava galpão, eu te falei ah, meu foi pombar pelo cat, velho tavam os dois fora tavam os dois fora, tavam os dois fora pode ter ele pra baixo do cat cat, bem miado venho no cat alp, consegui miner a terra pra mim eu to miado, caiu um cat caiu pra fora, hein, caiu pra fora pode ter miolo, mano, cuidado pronto, eu posicionei não, tá posicionamento muito bom, mano aí boa boa aí, caralho boa, boa mal ali Chiggs, é que tu tava circulando ali, né eu tava tentando te falar que eu ia pegar do galpão pra te jogar recuada eu achei que tu tava no secret até eu peguei dois caindo com casinha ali eu vi eu ia pegar os caras, eles caem na minha mira né mano, duas alps não era desnecessário ah a gente tem que ter mito não também cat mano, a gente tava ganhando porque a gente tava sendo agressiva, velho tenta pegar esse rampa aí que a gente ia agressir e aí tá até essa caixa, mano tá lá na rampa desceu desceu peguei costas aqui quem sabe a gente come pra mais um mais um tá tá avançando avançando tá de alp esse o do miolo desce logo, desce logo eu já peguei o da rampa aqui peraí que eu vou esmocar o vidro 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 alguém esmocar o metrô, por favor metrô ou o break? rolou, tovei o break ativando o bomb nossa, também foi muito ingênuo, né velho é, vidro por que eu não plantei escondido pro break? é, é isso que eu te falo abriu o bomb bombe de out ah, eu fui muito ingênuo nesse round galera, a gente tá navegando daquele jeito eu tô respalduto aqui quer me dar C4 tem OPI, nenê entra matando, chocs entra matando, chocs entra matando, chocs eu mesmo vou quebrar a porta vai entrar pra A ou vai entrar pro DUTO? ah atras do bomb, atras do bomb catch, cadê o outro? fora tem dois, tem dois, tem dois, tem dois tem CAT tem CAT, tem CAT tô plantando pro CAT tem dois cuidado de ser smoke meado CAT meado CAT eu ganhei o CAT mais um, mais um CAT mais um CAT mais um CAT mais outro, tem dois aqui eu acho abriu o CAT abriu o CAT abriu o CAT peguei peguei mais um CAT mais um ta de AWP CAT ultimo ta de AWP CAT ultimo ta liu peguei boa ta ai porra é isso mano respalve perfeita vai entrar? ta meio manjado acho que A nessa ai não valia a pena ah mano eu iria vei tenta, tenta, tenta tenta vamos tentar quase todas a que a gente foi no outro TR deu bom ah agora o Shox falando nisso e eles fodeu quase todas eu iria em cima, em cima é fodeu, to vendo o Shox zicou ah tava na cara que ia ta tudo lá e só tinha um casinha em cima da casinha matou todo mundo só eu mirei no carro não puxa um AWP não puxa um AWP que que tem? a gente sempre ganha com dois AWP comprei errado não existe isso de um AWP só é que é pra gente agressivar mais não puxa um AWP eu mirei de novo não puxa um AWP não puxa um AWP não puxa um AWP só pulando, quer? tá aqui é no terra aham como é que ele não apareceu na tua tela né chatinho? ah então é só umas coisas que são comigo que acontece boa pegou o AWP e dá tinha um AWP fora o menosinho e os outros dois eu não sei deve pra terra o menosinho tava galpão eu acho que não tem cat porque o que vocês pegaram era o do cat e cat? um cat só se o fora foi pro cat é só se o do galpão foi pro cat é exatamente se tiver uma smokezinha pra jogar no Breaking Bad ali é god anti-subjet eu tenho deixa eu eu tenho só que eu acho que tem que ser meio rato nós vamos se ligar é agora tem que acelerar é agora tem que acelerar ui a gente é do lado do duto olha pra baixo olha pra baixo também tem duto tem um duto casinha 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 duto boa atira cara esconde tem um AWP cuidado o AWP subiu por fora do ar condicionado tem um cat um cat um cat foi eu cat fez a game em mim tá ah tá o dois fora não um só eu vivo outro cat queimou boa abaleto brilhou gode demais vai o cara ainda conseguiu apagar a molotov defusando é merdaço 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 estourar rampa pode ser com smoke fora primeiro ou não? hum já foi já foi a gente precisa fazer mais smoke fora mesmo próximo a gente faz não tem tem próximo esse é o ultimo é o ultimo? não esse é o segundo a gente ganhou é o ultimo é o ultimo é o primeiro do ferro foi a um malata opa ah mais um velho puta que pariu como é que fica dois pro mesmo lado olha nunca vi isso bora 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 fazer uma com fora vai ver ó tinha mais uma mesmo chigs impressionante que é sempre quando a gente vai né mano pai eu to sem dinheiro se alguém tiver um drop é que eu tenho drop galera aquele negócio é smoke fora vai três fica dois eu fico com você que a gente faz smoke esse é c4 eu vou bangar aqui eu vou olhar rádio descer isso é o duto isso linda tira tem mais um do duto eu acho tomou teco do duto morreu do duto vai pode ser vai tem um rampa tem um rampa 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 meado pode ficar aí pode ficar aí plantou a a chox plantou a? aham ah tem um secret de que que ele ta voltando o secret eles acham que é B eu acho hum pegaram da rampa não não rampa ta morto então ta miado tinha um rampa e um secret tão lá em baixo é eles tão achando que é B grava a duta aí que tu mata os cara ta... não ta mola eu to vendo lá em baixo então to em desespero já é eu fiz uns barulho vidro ali e o cara achou que era B ai carai o cara caiu no meu fake ele quebrando vidro eles não são cheater esses não são o cara caiu no meu fake quebrando o duto cara quebrando vidro que coisa engraçada mano eu tava forçando todo round fora em porta fica ligado meu Deus do céu eu não comprei fica ligado pra descer rápido da B que eu vou pra baixo do catch ai meu Deus eu to atrasado acho que tem um fora montanha e fora vários fora tem um no rádio faltou um descer mano faltou um descer já desceram ou não? tem um porta descer agora um porta ah já descer ta ali abaixo do duto já era já era ah é que tu novamente tu desce né baleta ai eu to retrasado eles tão fazendo o balotov do TR ali ainda bom um descer o SPAR cara da pra ganhar 3x3 olha o miolo pra nós cara eu avancei pelo miolo e já to aqui na rampa olha o miolo tá costando rampa tenta pegar a info do B ai olha o muolo olha o muolo o muolo o B se tu conseguir matar o plant é God nossa o cara cagou uma bala op pro duto ele vai cravar no sesu ta não ele ta no duto ta nem no duto é patético véi ai proposta minha véi a pior é que eu não eu não me neguei que tu tava lá no cat senão eu tinha descido muito antes a gente fez quanto ele até ai? 2x1? 2x1 uhum cara mano faz esses três aqui ta difícil negocio tem que fazer isso mano é senão a gente vai ficar sem dinheiro vou pegar bem recuado Shox oh no ficou fresta cê pode tirar a cara que eu pego peguei um grão pratei peguei um grão pratei peguei 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 moquei terra moquei terra moquei terra uhum tem montanha tá caiu montanha pro vermelho nossa errei o tiro um fora e um pra base deles caiu um miolo desce duto vareto uhum mas cês tão botando miolo não tem vermelho aqui ta olhando onde? volelele tu ta onde? tu ta onde né? eu to olhando casinha mas a porta ta sem ninguém olhando casinha? ta olhando casinha da onde? em cima? ta olha a casinha olha a casinha que eu to gravando terra e se entrar a porta eu to fudido mas pode passar a costa do foda né? pode subir cat né mano? pode subir cat né mano? eu to olhando só a rampa mano ô nenê vai pra dentro do cat que é mais negócio ai tu fica olhando na casinha e... aqui no cat um meado cat mea life tem dois mea life lá acho que eles tão indo cat ah o cara bangou duas pra entrar mano mais um pro bomb acho que caiu o bomb não tenho certeza tem um terra o outro ta meado eu to bomb ta no bomb a ta aqui duto invertido já boa pega o off dele pega o off dele não porra que time hein velho tem um drop ai? eu tenho um drop aqui se você quer eu vou pegar um aqui pro seu ticsa eu vou jogar de doze de novo vamo outro vamiolo ali você vai ganhar um round com essa arma ai tuba nossa tem fora várias como é que cara me varou não nem apareceu desce 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 aqui tem que ir já tem onde? por baixo ou em cima? tem cara aqui no... 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 no cat boa voltou tá mais um pra nossa tá em cima do cat em cima da terra, vai cair terra agora em cima da terra, em cima da terra nele soltou lá onde que esse cara ta? vai ter uma terra aqui terra, terra ai meu Deus não ta dando pra errar mano não querem reforçar fora vamo jogar dois fora ali vai secret vai um do secret que já ferra com a vida deles eu vou secret então tem dois não, vai ficar um só na choques, eu to um do secret bangou a tem um no miolo fora vai ser de fora vai descer tinha um no miolo de alto três fora passaram correndo vidro vidro, embaixo do cat molotovão molotovão embaixo do cat vidro dentro do vidro dentro do vidro um tem um tem alguém olhando o B? não onde que vocês estão olhando? eu to terra aqui eles foram pra rampa eles foram rampa B mas é isso que eu não entendi ta faltando comunicar tem um minuto tem um minuto guarda guarda deixa o fora pra eles joga de dentro do secret também mano deixa o fora pra eles eles comeram pra baixo do cat se os caras não entraram lá como é que a gente morreu então? pela rampa eles foram fora pra baixo do cat e desceram rampa mas ai que ta tem que jogar de dentro do bomb então tem que comprar rampa pobre mano falta um mapa isso o bagulho é deixar o fora pra eles e jogar de dentro dos bomb é vai ter que a gente ta tomando kill de graça fora ali ia ser igual de jogar um aqui do CT mano mas eu to tentando isso ai o cara me deu uma bala eu to tomando cada bala ali confia em mim joga de dentro do bombe B vamos fazer 3A e 2B eu vou jogar tal condicionado não vou fazer uma nerdice aqui é que dai vai ficar só um B mano se eles passarem direto o B a gente ta fudido dai eu vou tem secret mas ta indo fora de novo já desce boleto não da pra jogar só um B lá peguei um fora é tem um AWP gravado no CTX tem 2 terra boa time 5x2 ah o cara virou terra ta os dois fora os dois fora no vermelho de AWP na frente do vermelho de AWP os dois tira a cara mano os cara vão tentar pescar vai jogar no erro de vocês eu to costa tira a cara só tira a cara eu to costa pegou esse a 4 fora o outro a gente não sabe ele vai fora também ele também ta vai fora não sem o dia que ele foi pega o AWP pega o AWP pq ta cercado cara só cercar deixa ele desesperar no tempo ta ali pra esquerda do G a F ta ali ainda garante garante é não comeu pela fresta ta morto não perde a arma não perde a arma 15 segundos a caixa 14 10 segundos na esquerda ainda do galpão tá lá ainda tá morto eu não tenho tempo de plantar mas vai tentar tirar alguém que alvo tem dois notas sem dinheiro lá na frente lá eu preciso de drop aqui ó tem drop aqui é não tem alvo sobrando fora de novo desceu rápido aqui fora e com a fresta para ver uma terceira smoke desci desci rampa é deles a rampa é dos caras recuei recuei aqui também rampa tá pro cat rampa um é um rampa é bebê mais um jamais choque em cima de você na passarela ele tava de alta luta do choque pode descer pode estar no vidro eu acho que calma calma não desce não mas a c4 não desceu não é a c4 aí eu desci não tenho que ver que vem aqui ó e aí 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 o cara o que que o cara o que tá fazendo velho que não tá olhando como já tem cinco casinha confia confia na cal sem quebrar a porta tem que fazer a tabelada só faz a tabelada que ele crava de álpia ali a gente mata ele planta e sem quebrar a porta então para não dar mal do peço tem que fazer a tabelada senão não entra gente eu eu e obra durava O que que vocês acham de a gente fazer uma loucurinha, smocar fora e ruxar A de novo? Vamos, vai ver, alguém tem que tecer. Eu acho que dá boa, velho. Eu acho que dá boa também. E o do fora entra a terra atrasada. Ah, vai me travar já. Eu desço, eu desço. Volta, volta a miolo, volta a miolo. Vem no off miolo aqui. Eu só banguei lá, velho. A gente entra 4kzinha atrasado e o do fora entra a terra atrasada. Cuidado a B aí, o avanço. Eu vou bangar e entrar. Um, dois, três, i. Sembra na casinha, sembra na casinha, sembra na casinha. Peguei, peguei um aqui. Mais um, mais um atraso do duto. Secret, tá secret um. Já tá secret? Eu achei que era a AK. Olha a bala. Tem que tá esperado, entrou só os dois. Faltou mais um junto ali na casinha, a gente entrou só em dois ali. A gente tradou a kill e faltou um terceiro ali, o elemento, pra ajudar. Eu parei smoke fora de novo. Calma aí, Gui, pra mim, quem tiver. Smoke fora e ir pra onde? Não, agora não tem mais tempo. Mas tu não tem mapa ali. Eu iria B. Fazer as bombas, faz uma bang lá. Fazer uma bang e derrubar o aqui. Fazer uma bang e derrubar o atraso do galpão. Terra e... Cat. Que legal. E um atraso do galpão. Vou bangar, ó, baleta. Rampa pra esquerda. Embaixo do cat. Ah, o cara tá do lado. Nossa, não matou, velho. Dois, dois rampas. Mais um. O outro já tá avançado, já é em qualquer lugar. Valeu. Valeu, valeu. Caralho. Ah, bichinho. De novo, 25, 23. Mas perdeu? Nem credia? É, acho que foi. Mas a Austão pega. Eu achei que ainda tinha jogada de CT agora. Não tava ligado que essa era a última. Não, era a última. Eu ia acabar também. Que bad, mano. Puta, quando é mais 13 esses mapas, velho? É. Ah, minha Juvenc3. Foi um detalhe ali que... Valeu, valeu, valeu. Eu vou lá. A gente deixou eles encostar o AT ou a gente que... É, a gente deixou eles encostar o AT, né? A gente chegou a fazer 15 ainda mais. O foda é que esse jogo é muito fodido. Foi 15 e 14. É, a gente... Foda é o zére. Foda é a gente... Obrigado.